Música Havendo número legal sob a proteção de Deus, declaro abertos trabalhos, cumprimentando deputado Luiz Cláudio, deputado Jair Oliveira, deputado professor José Mar, deputado relator da comissão, deputado Daniel Librelon, deputado presidente da comissão permanente de Minas e Energia da Assembleia Legislativa, deputado Tiago Rangel, também membro titular da CPI, meu irmão, deputado Guilherme de Alaroli, deputado Dionísio Lins, deputado Brasão, deputado Valdo Seaza e deputado Tandio Vieira. Registrar a presença aqui já conosco dos convidados, que são pela concessionária Light, senhor Daniel Carvalho de Mendonça, superintendente de Relações Institucionais e Responsabilidade Social, obrigado pela presença. Keison Turler, superintendente de Expansão e Manutenção. João Paulo Parreira, superintendente de Operações e Engenharia. Pela concessionária Enel, Ana Paula Pacheco, presidente. Muito bem-vinda, obrigado pela presença. Marcelo Puertas, diretor de Operações. Ana Tereza Neves Raposo, diretora comercial. Andréia Câmara de Andrade, diretora de Relações Institucionais. A Secretaria de Estado e Economia do Mar, a gente está aqui com o secretário interino, nosso amigo deputado Felipe Peixoto. Lembrando que o deputado Hugo Leal retomou o mandato de deputado federal durante essa semana, mas está a caminho também e participará conosco. Além dos outros representantes aqui da Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar, obrigado pela presença de todos. E também a caminho o secretário de Estado de Defesa do Consumidor, o Gutenberg de Paula Fonseca, que está a caminho, anunciando a presença e a chegada do nosso querido amigo deputado Hugo Leal, retomando durante essa semana o seu mandato em Brasília. Bem, quero me dirigir aos senhores deputados, uma vez feitas as saudações iniciais, agradecer a presença de todos, as assessorias, todos os representantes da sociedade civil aqui presentes, agradecer ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Rodrigo Bacelar, e também fazer um especial agradecimento aqui às duas comissões temáticas da Casa, a Comissão de Minas e Energia e a Comissão de Defesa do Consumidor, que são temas pertinentes à matéria e, de forma desprovida de qualquer vaidade, se integraram conosco, uma vez que há uma CPI aberta sobre serviços delegados, havia um cronograma de trabalho, deputado Hugo Leal. Nós iniciamos e estamos nas tratativas aqui, ouvindo os temas pertinentes ao serviço concessionário de gás no Estado do Rio de Janeiro, e, na sequência, nós havíamos feito um cronograma que faríamos justamente os serviços concessionários de água e saneamento do setor elétrico e, para o final, do serviço de transporte. Uma vez que nós tivemos a ocorrência de muitos apagões, interrupções do serviço, queixas, desde consumidores das indústrias, vários representantes do setor produtivo, assim como de câmaras de vereadores, de representações municipais por todo o Estado do Rio de Janeiro, foi voz e senso comum, na semana passada, nas sessões legislativas, a fala de todos os deputados da Casa se manifestando sobre a crise energética no Rio de Janeiro. Portanto, numa decisão em Colégio de Líderes, nós deliberamos posteriormente na CPI, isso foi motivado também pelo deputado Tandio Vieira, durante todo o final de semana, dialogando conosco, e nós aprovamos a inversão da ordem dos trabalhos, pelo menos por hora, para fazer essa audiência no calor dos acontecimentos sobre a questão energética. Então, eu agradeço mais uma vez a bonomia e a compreensão e a colaboração das comissões envolvidas, o zelo do presidente Rodrigo Bacelar em autorizar e estimular essa audiência o mais rápido possível, e o empenho de todas as comissões e todas as assessorias que permitiram, mesmo sem calendário, fazer e realizar essa sessão em menos de uma semana. Então, feito o registro, agradecer a presença dos deputados aqui presentes, muito nos enobrece, não só os deputados membros das comissões, mas os demais deputados participarem dessa discussão importante para o desenvolvimento do Rio de Janeiro, e agradecer as concessionárias que se fizeram presentes, com seu corpo técnico, com as suas direções, assim como a Secretaria de Estado de Energia, mais uma vez aqui com o secretário interino, o secretário Felipe Peixoto, e com o deputado Hugo Leal, também presente, mesmo num momento aí de ida para Brasília, semana final de fechamento de emendas parlamentares, agradecer a presença de V. Exª. Feito isso, eu sugiro aqui, faço um encaminhamento aos colegas, para que a gente otimize o trabalho, porque tem outra comissão, o deputado Tandes tem que abrir outra comissão, a gente tem sessões aqui na Assembleia Legislativa também, que começam às 13 horas, às 14 horas, a gente tem o início do expediente inicial, então o tempo é curto. Para otimizar os trabalhos, eu vou sugerir aos colegas, se todos aprovarem, da gente ouvir para as saudações iniciais às empresas, concessionárias, e, na sequência, à Secretaria de Estado, e depois abra a palavra para os deputados e para aqueles representantes da sociedade civil, vereador, câmaras de vereadores e municípios que queiram, setores produtivos que queiram fazer uso da palavra, está aberta a inscrição também, aqueles que quiserem usar da palavra, está aberta a inscrição, anunciar a presença do deputado Alan Lopes chegando, convidar para que tome assento aqui à mesa, e passar a palavra, em primeiro, para a Light, na sequência, para a Enel, e depois para a Secretaria de Estado de Energia. Muito obrigado. Todos de acordo? Todos de acordo? Podemos proceder dessa forma? Então, pode ser? Pode ser, deputado Valdo, deputado Brazão? Então, passar a palavra para a Light, mais uma vez, cumprimentando, se quiser fazer uso de algum aparato de audiovisual, pode ficar à vontade. Cumprimentar o senhor Daniel, mais uma vez, sempre presente conosco aqui, e seja muito bem-vindo. Bom, bom dia a todos. Queria iniciar aqui, saudando todos os deputados aqui, em nome do presidente Rodrigo Amorim. Saudar aqui o nosso secretário de Energia e Economia do Mar, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, Hugo Leal, e o sub-Filipe Peixoto. Hoje nós, eu estou aqui acompanhado de dois colegas, meus superintendentes, que já foram apresentados, o João Paulo e o Queisson, então, para a gente poder prestar alguns esclarecimentos. E, nas minhas considerações iniciais, eu vou, presidente, me reservar apenas à fala, e, se necessário, no segundo momento, a gente projeta alguma informação, ou traz alguma informação que for necessária. Nós estamos aqui hoje, de forma, com muita humildade, para prestar alguns esclarecimentos a essa comissão, então, atendendo à convocação da CPI de serviços delegados para discutir a situação de crise energética aqui no Estado do Rio. E aí eu acho que a gente pode remeter ao que foi falado aqui na abertura pelo presidente, da situação específica que a gente viveu duas semanas atrás, ou uma semana atrás, especificamente entre os dias 17 e 18, que teve uma onda de calor muito intensa, que assolou aqui o Estado do Rio, e, obviamente, acabou gerando alguns problemas aí na operação do sistema elétrico local. É preciso dizer que a gente ainda não... A gente sequer entrou na estação do verão, então, a gente ainda está vivendo uma primavera, e a gente pôde acompanhar aí temperaturas que bateram os 43 graus Celsius, com sensação térmica acima de 55, 56 graus. E, então, assim, o que a gente espera pela frente vai ser um verão bastante duro, onde a gente, obviamente, nós estamos preparados para isso, a gente, em conjunto aqui com a Secretaria de Energia e Economia do Mar, a gente desenvolveu um plano verão, depois a gente pode detalhar isso aos senhores, para todo tipo de contingência que a gente tenha, que a gente encontra aí ao longo desses próximos três, quatro meses, a gente tem aí níveis de contingência, onde a gente estarta aí determinados procedimentos para apoiar a nossa operação. A gente vem com fenômenos climáticos aí alterando bastante a situação, não só aqui do Rio, mas do Brasil e do mundo, né? Esse ano, especificamente, com um fenômeno El Ninho bastante forte, então, a gente espera aí realmente que a gente encare aí nos próximos meses situações aí de muito calor, chuvas, chuvas fora da normalidade, e, obviamente, de novo, a gente está preparado para atender isso, com reforço de equipes e um plano estruturado aí de verão, alinhado com o Centro de Gerenciamento de Riscos em Energia Elétrica, que foi instituído pela Senemar, junto também, muito alinhado com o Centro Entregado de Comando e Controle, onde a gente consegue, com a informação desse centro, direcionar as equipes, melhorar o acesso das nossas equipes aos pontos de atendimento e, assim, melhorar e aprimorar a qualidade do nosso serviço. Não é preciso ser nenhum especialista também, para entender que, no caso específico da Light, e isso também peço licença aqui para falar também um pouco em nome da Enel, porque sei que é um problema compartilhado das nossas concessões, a gente enfrenta especificamente aqui no Rio e é uma situação que, obviamente, existe em outros estados, mas aqui ela é agravada pela questão social que nós vivemos aqui, e a questão das perdas não técnicas. Então, na situação, na área aqui de concessão da Light, nos nossos 31 municípios, principalmente em áreas específicas da Zona Oeste, da Baixada Fluminense e aqui no município do Rio de Janeiro, no grande município do Rio de Janeiro, a gente tem áreas aí com restrições operativas, onde a gente tem, a concessionária tem realmente, às vezes, dificuldade de acessar determinadas áreas, e isso acaba, de fato, impactando a nossa operação. E aí, fazendo um paralelo com os eventos ocorridos no final de semana de 17 e 18, e aí, me permitindo citar aqui um exemplo específico da comunidade da Rocinha, onde a gente teve lá, com aquela onda de calor muito intensa, uma série de ocorrências, desligamentos, nós reforçamos com mais 10 equipes para tentar atuar lá, ainda que naquela situação, naquela comunidade, a gente tenha, e isso está mapeado, e a gente pode depois trazer essa informação específica aqui para a comissão, para o parlamentar de inquérito, a gente tem 83% de furto de energia na Rocinha. Pela ordem, presidente. Mas, quando vocês ganharam a concorrência, vocês já não sabiam dizer esses problemas? Bom, a concorrência... A concessão. A concessão foi concedida em 1996. Obviamente, esse problema se agravou ao longo dos últimos 30, 40 anos. Então, talvez lá atrás... E vocês já tinham ciência disso. E vocês já sabiam que isso ia ocorrer. Sim, mas é um problema que se agravou. A gente não sabia se ia ocorrer, mas é um problema que se agravou ao longo do tempo. Pode continuar aí. Obrigado. Então, é um problema. Ninguém está aqui para apontar culpados. A gente entende que não é uma questão de governo, é uma questão de Estado. E a gente precisa, de fato, do apoio das casas legislativas, dos senhores, no sentido de instituir políticas públicas que possam endereçar esse problema. Hoje, a gente tem um governo federal que tem um viés social muito forte, é o eixo desse governo. E, dessa forma, a gente entende que políticas públicas possam ser criadas aqui através dos senhores e das senhoras para endereçar esses problemas específicos aqui do nosso Estado. Então, assim, esse é um problema muito grave. A gente precisa, obviamente, na lida institucional também, em Brasília, com o Anel, com o apoio da Secretaria de Energia, na lida com o Ministério de Minas e Energia, dentro do Congresso Nacional. A gente tem colocado essas questões, viu, presidente? Temos argumentado, levado e tentado trazer para a discussão a gente ter um modelo regulatório que traga sustentabilidade ao negócio. Eu digo com muita tranquilidade, viu, senhores deputados, que hoje as questões da Light não é pelo operador. Se trocar o operador e não resolver o problema que hoje existe de regulação, de atendimento regulatório à concessão, daqui a três, quatro, cinco anos, o novo operador vai estar com o mesmo problema. Então, aproveito para deixar um apelo para que a gente possa, e nós aqui da Light estamos 100% à disposição dos senhores, para a gente sentar e apoiar os senhores na elaboração de políticas públicas, trazer ideias que possam colaborar para que a gente tenha uma melhora na situação de fornecimento de energia, com a melhora da qualidade, e aí a gente possa ter uma concessão sustentável com serviços melhores sendo prestados à população. Queria trazer também que, nesse final de semana específico de 2017 e 2018, quando a gente teve essas ondas de calor e depois seguidos aí de vendavais e chuvas, a gente teve uma ocorrência intensa em furnas que fornece energia para a Light e acabou impactando o nosso fornecimento em 710 mil clientes sendo afetados. Então, a gente teve uma falha no suprimento na subestação São José, que é de propriedade de furnas, e, obviamente, isso acabou afetando as nossas subestações aqui, sobretudo aqui na Baixada Fluminense. E a gente teve essa ocorrência, então foi uma ocorrência que, obviamente, a gente está tratando com a Eletrobras, que é dona de furnas, mas, de fato, impactou a nossa operação. Em paralelo, eu acho que, falando um pouco do restante da nossa área de concessão, a gente tem tentado instituir parcerias com o Poder Municipal, com as prefeituras, para um programa de... para a gente incentivar um mutirão de podas, para a gente ter feito isso já em alguns municípios, depois a gente pode trazer aqui com comprovações, com depoimentos dos prefeitos. Então, assim, onde a gente ainda não fez, a gente está dialogando com a Autoridade Pública Municipal para tentar instituir esse programa para também minimizar as questões da qualidade de suprimento na ponta. Então, quanto menos vegetais a gente tem interferindo na rede, melhor a nossa qualidade. E, obviamente, lembrando que a concessionária de energia ela existe para distribuir energia. No sentido original dela, a concessionária não precisaria ter poda. Ela tem a poda hoje porque o vegetal cresce, invade a rede e não existe ou falha na poda preventiva, porque, se a poda preventiva é realizada, o vegetal não chega na rede. Eu queria comentar também que, ao longo dos últimos três anos, 2020, 2021 e 2022, a companhia tem aproximadamente um investimento de 3 bilhões de reais, principalmente 95% disso sendo feito em ativos elétricos, ou seja, ativos para a concessão, postes, redes, subterrâneo, enfim, tudo nessa linha. Enfim, minhas considerações iniciais, eu acho que é isso, eu trouxe, tenho uma apresentação aqui, depois eu posso passar para os senhores, uma apresentação que a gente pode dividir com dados da nossa infraestrutura toda. Eu não queria me atentar muito a isso, porque são dados mais macros da concessão, mas está disponível a quem quiser, eu estou 100% acessível, vou deixar o meu cartão, com o meu telefone para todos, e me coloco à disposição aqui, depois, para atendê-los. Está bom? Presidente, obrigado. Obrigado, Daniel, pela explanação. Quero registrar a presença dos deputados, doutor Serginho, deputada Célia Jordão, deputada Ana Lopes já havia registrado, saudar a presença aqui do prefeito Gutinho de Areal, prefeito Ramon de Casimiro de Abreu, também dos vereadores Maria de Fátima Francisco, da cidade de Casimiro de Abreu, e o vereador William de Carvalho Rosário, da cidade de Coatiz. Sejam muito bem-vindos, e parabenizar especialmente ao prefeito Gutinho pela liderança, junto com os demais prefeitos, prefeito Ramon também, na condução dos prefeitos, que rapidamente se uniram, organizaram ontem uma reunião ampla na cidade de Niterói, que sofreu muito com os últimos acontecimentos. Lamentar que alguns prefeitos, não sei se por vaidade, não sei se por incompetência, não abraçam essa pauta de forma uníssona, fazer o registro aqui da prefeita, lamentavelmente, tem que ser dito, mas da prefeita da cidade de Paraíba do Sul, que chegou, segundo relatos de alguns vereadores e alguns prefeitos amigos, chegou a sair do grupo de prefeitos e não enfrentou a questão, mas vejo alguns representantes da sociedade civil de diversas cidades aqui, que estão também todos convidados a se inscreverem para fazer uso da palavra. Vejo a presença aqui do Júlio Canelinha, da cidade de Paraíba do Sul, que certamente vai fazer uso da palavra. Então, agradecer mais uma vez a explanação, passar a palavra para a concessionária Enel, e, na sequência, como combinado anteriormente, abri a palavra para a Secretaria de Estado, para o deputado Hugo Leal e, na sequência, para os deputados presentes. Bom dia, presidente. Bom dia a todos. Bom dia, deputado Rodrigo Amorim, presidente dessa comissão, em nome de quem eu cumprimento todos os membros dessa comissão e demais presentes. Bom, eu me chamo Ana Paula Biotto Pacheco, como presidente da Enel Rio. Gostaria de agradecer a oportunidade para prestar esclarecimentos sobre a atuação da nossa concessão nos 66 municípios e também a oportunidade de apresentar esclarecimentos a respeito dos eventos climáticos severos que tivemos no último dia 18 de novembro. Também gostaria de aproveitar essa oportunidade para pedir desculpas a toda a população e dizer que lamentamos os transtornos causados pela falta de energia devido às fortes chuvas e ventos que atingiram a nossa concessão há dez dias. Reitero aqui nosso compromisso com os nossos clientes e toda a sociedade. Estamos focados em aprimorar nossas ações, abraçando novas soluções para que a energia chegue a todos com mais confiabilidade e sustentabilidade. Nos últimos cinco anos, investimos 4,7 bilhões de reais, que irei mostrar na minha breve apresentação. Isso mostra o compromisso com os nossos clientes e a certeza que, apesar das dificuldades enfrentadas na nossa concessão, acreditamos na sustentabilidade dessa concessão. Gostaria de falar um pouco a respeito do evento do dia 18 de novembro, onde enfrentamos ventos superiores a 100 quilômetros por hora em nossa concessão. E ressalta ainda o caso de Niterói, onde a defesa civil enfrentou ventos de até 137 quilômetros por hora. Chuvas, ventos, raios causaram danos à nossa rede elétrica. Temos mais de 62 mil quilômetros de rede em toda a nossa concessão. O cenário que nos deparamos foi extremamente desafiador para todos nós. Mobilizamos toda a nossa força de trabalho, trabalhamos incansavelmente. Aproveito a oportunidade também de agradecer todos os nossos colaboradores que se dedicaram, se esforçaram, fizeram de tudo ao seu alcance para diminuir os impactos desse evento climático severo. Graças à dedicação do nosso time, conseguimos restaurar a energia para 86% dos nossos clientes afetados em menos de 24 horas, como irei apresentar. Os investimentos feitos em tecnologia permitiram a atuação de forma remota e foram fundamentais para que atingíssemos esse percentual de recuperação. Com sua permissão, senhores deputados, gostaria de passar para a minha breve apresentação. e estou acompanhada aqui da equipe da Enel, meu diretor de operação, minha diretora de mercado, a diretora institucional, para prestar quaisquer esclarecimentos de vossa excelência. Muito obrigada a todos. Obrigada. 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 Já está? Vocês estão... Entrou? Pedir a colaboração para desocuparem a frente do telão, por favor. Obrigado. Muito obrigada, deputado. Bom, podemos passar? Já está ali? Mas pode passar. Saudar a presença do deputado Paul Bell aqui conosco. Apresento uma visão geral da nossa concessão, que possui 2,7 milhões de clientes, sendo 90% desses clientes residenciais, com 640 mil clientes baixa renda, que possuem desconto na conta de energia. Atuamos em 73% do Estado, com aproximadamente 62 mil quilômetros de rede. Próximo. Nos últimos cinco anos, a companhia investiu 4,7 bilhões de reais. Investimentos realizados... Os investimentos realizados até 2023 é 30% maior que a média da história do mesmo período. O que demonstra o nosso compromisso com a concessão, com os nossos clientes e com toda a sociedade. Dos investimentos apresentados, eu exemplifico investimentos voltados tanto para atendimento de novos clientes como na melhoria da qualidade. Então, foram citando alguns números, mais quatro novas subestações, 48 subestações ampliadas, modernizadas, mais de 7 mil telecontroles, ou seja, investimento com foco no atendimento do cliente e melhoria de qualidade. Próximo. Como reflexo desses investimentos realizados, que apresentei aqui, os indicadores apresentaram melhoria contínua, tanto na duração quanto na frequência média de interrupções, de interrupções financeiras, ambos superiores a 67%. No slide anteriores, eu mostrei aos senhores o compromisso da Enel com a concessão e com nossos clientes e com toda a sociedade, com investimentos expressivos, assim como a melhoria da qualidade. Mesmo diante de um cenário adverso, um cenário adverso que apresento aqui. A companhia saiu de 2019 de um lucro pequeno para um prejuízo de 92 milhões. Esse prejuízo vem acompanhado por aumento da dívida e que a companhia se endividou para fazer aqueles investimentos e cumprir com o contrato de concessão. E ainda, houve um aporte do acionista. O acionista aportou 1,6 bilhões nessa concessão em 2023. Novamente, demonstrando o compromisso da Enel com essa concessão e com todos os clientes e com toda a sociedade. Passo agora a apresentar esclarecimentos a respeito dos eventos climáticos severos que tivemos no dia 18 de novembro. Algumas imagens mostram que tivemos eventos, redes destruídas, raios que também danificam a rede, pode passar, fruto de um evento climático extremo que tivemos no dia 18 de novembro. Podemos passar? Alguns números a respeito desse evento que vivenciamos a partir do dia 18 de novembro. Foram mais, segundo dados internos nossos, foram mais de mil árvores, galhos, vegetações caídas em nossa rede. Dez mil raios também atingiram a nossa rede. Ou seja, três vezes mais raios se comparado ao mesmo período. Podemos passar? Obrigada. Como comentado, enfrentamos ventos superiores, superiores a 100 km por hora, na maior parte da nossa concessão. Isso foi uma característica importante, porque ele afetou praticamente quase toda a nossa concessão. 46% dos nossos clientes foram afetados. Mais de um milhão de clientes foram afetados. E, durante um pico, tivemos 636 mil clientes interrompidos simultaneamente. Próximo slide. Aqui também demonstro que é um evento atípico e severo. Considerando os três últimos anos, de 2021 a 2023, em termos de número de clientes interrompidos simultaneamente, pico, esse evento foi quatro vezes maior do que o evento que vivenciamos em fevereiro desse ano na região serrana. Podemos passar? Importante comentar a todos... Importante comentar que priorizamos, quando do restabelecimento, priorizamos os serviços essenciais e estratégicos, como água, clientes vitais que dependem de energia, hospitais, e nas primeiras 24 horas recuperamos 86% dos clientes. A partir de 48 horas, tínhamos 95% dos clientes recuperados. Os demais casos, referem-se casos mais complexos, onde você precisava de uma reconstrução de rede e outras características inerentes à concessão. Próxima slide. Bom, dado o cenário extremo que vivenciamos no último dia 18, como que a Enel reagiu? Como que a Enel Distribuição Rio reagiu? Triplicamos as equipes em campo, através de uma mobilização extraordinária junto aos nossos parceiros, além de utilizarmos recursos da própria Enel, vindo de São Paulo, e ainda uma aplicação de um projeto piloto de compartilhamento de recursos com outros distribuidores. Vamos passar? Ao mesmo tempo, ao tomar ciência da previsão meteorológica, incrementamos nossas equipes no call center, que foi dobrada imediatamente após o evento do dia 18. Importante comentar que abrimos lojas no domingo, no feriado, dentre outras ações. Diante do cenário climático extremo, não poupamos esforços de comunicação através das mais diversas mídias, falada, escrita e digital. Para finalizar, reafirmamos nosso compromisso social com 100% dos nossos municípios. coberto por ações, que podem ser comprovados através dos números aqui apresentados, em termos de geração de renda, energia economizada e clientes beneficiados. Muito obrigada. Sigo à disposição para esclarecimentos. Bem, registrar a presença da deputada Elica Taquimoto, deputado Vitor Júnior, seguindo aqui o cronograma, passar a palavra para a Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar, e, na sequência, para o deputado Hugo Leal, depois abrir a palavra para os senhores deputados, com a palavra o secretário Filipe Peixoto. E o microfone aqui para o secretário, por favor. Está chegando outro aí também. Pode deixar aqui, pode deixar com eles aqui. Bom dia, deputado Rodrigo Morim. Cumprimentando a vossa excelência, cumprimento todos os deputados aqui presentes nessa audiência. Parabenizar a Assembleia por essa iniciativa. E vou passar aqui... Alô. Alô. Vou passar aqui, inicialmente, para o nosso sempre deputado, sempre secretário, deputado Gugliel, para fazer umas considerações, e depois eu tenho a apresentação para fazer. Bom, deputado Rodrigo Morim, demais deputados aqui dessa Assembleia Legislativa, contei a honra de ter pertencido a essa Casa Legislativa. Muito orgulho hoje, representando o Parlamento, representando o Estado do Rio de Janeiro no Parlamento Federal, há 16 anos. Senhor presidente, eu estou aqui na condição hoje de parlamentar, de deputado federal, mas, nesses últimos meses, como é de conhecimento dos senhores, foi criada a Secretaria de Energia e Economia do Mar e muitas ações foram empreendidas nesse sentido para poder tentar amenizar e estabelecer uma relação com as concessionárias de energia. Assim como a concessionária de gás, que nós já tivemos a oportunidade de falar aqui, mas essa é uma responsabilidade do Estado e a gestão do Estado, a regulação do Estado. O ex-deputado Felipe Teixoto vai depois fazer essa apresentação do caráter formal, exatamente representando a Secretaria. Mas eu fiz questão, senhor presidente, de vir aqui hoje para estabelecer um ponto dessa crise e do que nós estamos discutindo lá na Câmara dos Deputados também. Essa concessão é uma concessão federal. A regulação e a fiscalização se dá no âmbito federal. A agência reguladora que estabelece os parâmetros fica em Brasília. E a crítica maior, e esse olhar tem se estabelecido cada vez mais também entre os meus pares, não é uma situação do Rio de Janeiro. vide o que é ocorrido em São Paulo recentemente, na região dos Jardins, no centro de São Paulo. Então, não é um privilégio, entre aspas, do Estado do Rio de Janeiro. Tem se discutido isso em outros estados, tem se discutido no Ceará, em Goiás, em Mato Grosso, no Paraná, e outros estados onde existem as concessões de energia. E isso tem motivado um grande debate também no Parlamento Federal por causa dessa preocupação. E o que acontece é exatamente esse desnível onde a prestação de serviço é feita nos estados e nos municípios, principalmente, onde ele recebe esse serviço, e a regulação é federal. Onde é feita a reclamação? Alguém dos senhores aqui conhece algum escritório da ANEL aqui no Rio de Janeiro? Tem algum escritório da ANEL, escritório, representação, em algum estado da federação? Não. Quando quer reclamar, a gente vai... Defesa do Consumidor, vai fazer gestões junto à agência, junto à companhia, ao 0800. Esse descasamento causa, depois de praticamente 30 anos, causa que nós estamos assistindo aqui. Porque a fiscalização da prestação desse serviço regulado tem que ser de caráter permanente. E quem sente as dores e o conhecimento dessa prestação de serviço são estados e municípios. Esse é o maior debate, porque a angústia que se dá em um processo como esse, e é o que a gente tem percebido, é esse distanciamento, onde a regulação e a fiscalização estão separadas, estão distantes do que nós queremos para o nosso estado. Quando você vai... Aí eu passo para um outro tema. Quando você quer discutir a ampliação, e há muitos municípios aqui, o prefeito Butinho, como outros tantos, vêm como... Desde que a Secretaria foi criada, a gente fica com um elo de discussão de ampliação de carga, de energia, seja lá para o Sul Fluminense, no Cluster Automotivo, seja lá para a Copapa, lá em Pado. Essa discussão deveria ter sido feita ou deve ser feita dentro do órgão regulador para estabelecer o investimento. A concessionária, entre aspas, presta serviço, deve orientação, e, portanto, eles estão aqui, e eu quero elogiar sempre a posição deles de estar aqui presente não só nesse Parlamento, mas no Parlamento Federal. Sim, deve a prestação, porque é uma concessionária de serviço público. Porém, quando se discute investimentos, quando se discute até mesmo aí uma situação dessa como crise, a distância fica grande. E o que eu gostaria... Por que eu estou vindo aqui, deputado Amorim, para registrar, e pedindo aí, não tem cor partidária esse debate? Esse debate é de serviço público. Então, os senhores aqui, todos os senhores e senhoras, têm relações com outros parlamentares, deputados federais, e nós estamos exatamente num ponto, num momento de discussão da modificação dessa legislação. Para quê? Para empoderar, ou para dar asa, para dar condições que os estados e municípios possam efetivamente partilhar dessas contribuições, partilhar também de uma fiscalização, de uma atuação. E eu digo, não é uma via de mão única, a gente vai só pegar o bordão ou o cartão amarelo e vermelho e ficar apresentando. Não, é uma via de mão dupla, porque os municípios podem ajudar. essa zona cinzenda que foi trazida aqui pela questão de tirar a vegetação, a poda, é um ponto nevralgico. Por quê? Primeiro, porque a fiação já deveria ter sido enterrada e a aviação é aérea. Isso é já um erro. Nós estamos falando de 30 anos depois. Mas, de qualquer forma, poderia ter sido resolvida dentro de uma ação combinada. os municípios hoje têm autonomia para estabelecer a sua iluminação pública, têm autonomia para fazer a cobrança de taxa e precisam de uma relação muito mais próxima para estabelecer esse princípio da poda que pode evitar muito dessas tragédias, muito desses cortes de energia. É só estabelecer o quê? Por quê? Por que o município não pode chegar lá e cortar? Porque o fio é energizado. Então, não pode. Quando o fio é energizado, ninguém, a não ser a concessionária, pode mexer. Essa é uma lógica. do processo de concessão e da prestação de serviço. Porém, tem que haver, e aí, em alguns casos, já houve mais, já houve menos, essa relação e a participação dos estados e dos municípios no processo de concessão é fundamental na parte que ele vai cobrar, mas na parte que ele vai auxiliar também. É o que nós estamos fazendo aqui no Rio de Janeiro, o Felipe vai falar daqui a pouco, criação de um centro de gerenciamento de energia e risco, avaliando todos esses efeitos. Nós estamos lá com a Corpo de Bombeiros, com a Polícia Militar, dialogando um centro só para discussão desse processo de energia. e eu levo isso para Brasília, para os meus pares, para o presidente da Comissão de Minas e Energia, para o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e nós estamos num momento de decisão de como haverá essa, como é que amplia essa participação. Essa participação hoje se dá como? Abre um parênteses. O que a legislação hoje permite? Permite um convênio da Agência Reguladora Federal com as agências reguladoras estaduais. Tem dez estados que têm convênio, o Rio de Janeiro não tem esse convênio. Nós estamos lá numa luta intensa com a agência aqui, já dialogamos sobre isso, e até entendi a lógica do Rio de Janeiro não ter feito esse convênio, porque realmente tem uma lógica, e a lógica é o seguinte, quando é feito o convênio, o convênio é definido para que a agência só trabalhe, só manifeste, só ande, se a Agência Reguladora Federal mandar. Aí não é convênio, isso aí é uma imposição. Então ela faz com, acho que contrata uma empresa e faz a Agência Reguladora, inclusive agora atualmente tem se preparado, tem trazido, fez um concurso recente, trouxe, incluiu nos seus quadros, técnicos da área de energia elétrica, tudo isso para poder preparar, aí sim, para um convênio que possa efetivamente fiscalizar, que possa até mesmo sugerir a punição. Mas hoje o limite é muito estreito para o desejo que nós queremos. E aí vou, passando aqui para não cansar, para encerrar, mas dizer alguns pontos e valorizar esse trabalho que a Leste está fazendo. Por quê? Porque nós estamos exatamente no momento mais propício para fazer esse debate. Por que digo isso? Porque a concessão está no seu término, está próximo ao seu término. Os 36 meses que a Lei nº 9.074, o artigo 4, o parágrafo 4, estabelece, para a manifestação, para o caso da empresa Enio, vai se dar dia 9 de dezembro. Ou seja, dia 9 de dezembro, a empresa Enio tem que manifestar, junto à Anel, o seu interesse de prorrogar, de permanecer ou não. A concessionária Light fez isso em junho. Mas veja que, após essa decisão, que isso é um ato, é um ato de ofício e é uma previsão legal, ela pode manifestar, o governo federal tem 18 meses antes de encerrar a concessão, ou seja, provavelmente em novembro de 2024, daqui a um ano, para dizer se vai permanecer, vai fazer nova licitação ou não. Nós temos uma concessão que está à nossa frente, que é a concessão da Energiza no Espírito Santo, que tem uma situação diferente, não trago aqui porque não é nosso interesse, mas as outras duas próximas são Enio e Light, onde que estado? Estado do Rio de Janeiro. Então, mais do que propício de nós reunirmos informações, reunirmos avaliações sobre esse processo. Lembrando também, senhor presidente, meus caros nobres deputados estaduais, lembrando também que este processo, essa concessão, iniciou-se lá nos idos, no início de 1990, onde também não existia agência reguladora. a análise, a avaliação não era feita pela ANEL, o ANEL veio de forma posterior. Então, é uma adequação. Então, nós temos uma situação que é importante nós centralizar, nós nos localizarmos para entender como que uma concessão dessa está aqui hoje no Rio de Janeiro, atuando no Rio de Janeiro, de 66 municípios pela ANEL e 31 municípios pela Light. Como é que isso para de ver? Como é que nós chegamos a uma situação dessa? E aí, senhor presidente, nós temos que ter todas as informações necessárias, o esforço desse colegiado, o esforço dos prefeitos, o esforço das câmaras de vereadores. Isso é uma junção. para pedir uma alteração, uma pressão na alteração dessa legislação que empodere os estados, que dê uma participação mais efetiva para os estados. E, segundo, para analisar de forma muito racional com todos os informes que nós temos, com todos os informes que nós estamos coletando, o processo de decisão que provavelmente será no ano que vem. Veja que nada aqui acontece por acaso. esse fato de os senhores estarem reunidos com extrema representatividade, porque é uma questão que preocupa a todos, a nós todos. A questão da energia elétrica hoje é uma questão primordial para o desenvolvimento do Estado, para o crescimento do Estado, para a expansão da atividade econômica do Estado. E aí nós temos que lembrar também que a concessão, quando foi feita lá nos idos de 1990, não concorria com outros mercados que temos hoje. E isso vai ser levado em consideração no debate que nós estamos fazendo. Falo, por exemplo, da GD, geração distribuída, que é a energia solar. Muitas residências e outras atividades comerciais optaram por gerar a sua própria energia. Causa uma certa reformulação da equação financeira das concessionárias. Esse é um ponto que tem que ser levado em consideração. Perfeito, nós vamos levar em consideração. O mercado livre é um outro ponto que tem que ser levado em consideração, porque as formas de geração de energia que antigamente, há 30 anos atrás, era uma, basicamente, a hidrelétrica, hoje nós temos outras, várias outras formas. E isso também está sendo levado em consideração. Mas isso, do ponto de vista da geração macro, o SIN, o Sistema Interligado Nacional, ele gera energia de Itaipu, de lá da Belo Monte, onde for, ele faz a distribuição equânime para os vários sistemas. Isso é uma preocupação. O Daniel trouxe aqui o que aconteceu no Sistema de Furnas. Pode acontecer? Pode. E aí gera consequências na distribuidora. Mas nós temos que separar esses eventos, o que tem acontecido, para a perspectiva do futuro. Que tipo de concessão nós queremos? Que tipo de prestação de serviço nós queremos? Não vou entrar aqui no detalhe de cada concessionário, porque eu acho que os senhores e senhoras aqui têm elementos suficientes, perguntas suficientes, mas, deputado Rodrigo Amorim, e os demais deputados, eu vou me colocar à disposição. Eu estou indo hoje, saio dessa reunião que vou à Brasília, para uma reunião também na agência reguladora, tenho uma reunião às 17h hoje na agência reguladora com outros membros da Comissão de Minas e Energia, exatamente para começar a fazer essa depuração e essas sugestões para alteração legislativa e um posicionamento mais firme, seja do governo do Estado, seja da bancada, seja de quem, com relação à prorrogação ou às novas concessões. Então, eu acho que esses elementos aqui eram elementos importantes para o conhecimento dos senhores, do que acontece, do esforço que está sendo feito e, obviamente, cada um e cada qual aqui com seus pares lá em Brasília, que têm contato, que têm relação, pedir uma dedicação especial a essa matéria que está sendo objeto de modificação, atentar aos líderes partidários. Eu tenho falado também com o deputado Altineu, com o deputado Luizinho, que são do Estado do Rio de Janeiro e outros líderes, para que essa matéria seja prioritária, porque, repito, não é um fato isolado do Rio de Janeiro, é todo o Brasil. E, mais uma vez, deputado Rodrigo Morim, eu agradeço e me coloco à disposição aqui dessa Assembleia. Obrigado, parabéns pelo esclarecimento. Trago também a mensagem aqui do líder do PL da Câmara Federal, o deputado Altineu Corte, que já está em Brasília nesse momento, mas é o autor, colhendo as assinaturas lá necessárias para a CPI da energia e também, assim como o deputado Gugliel, tem se dedicado à matéria, à contribuição nesse sentido de entender o futuro da concessão e, sobretudo, nessa relação com a Agência Reguladora Nacional e a sua extensão de capilaridade e competência para o Estado do Rio de Janeiro. Passar a palavra para o secretário Filipe Peixoto, secretário interino da Secretaria de Estado de Energia e Economia do Mar. Bom dia mais uma vez. Cumprimentando aqui a fala do secretário, a gente tem uma apresentaçãozinha rápida para fazer, mostrando um pouco das nossas ações. Lembrando que o governador Claudio Castro cria uma secretaria em janeiro com o tema de energia e economia do mar, dividindo as ações da área de desenvolvimento econômico. É importante registrar que essa secretaria foi criada muito com foco na área do petróleo, gás, indústria naval. E a gente se deparou, logo assim que a secretaria foi criada, no Carnaval, os problemas de falta de energia. E aqui eu relato alguns diálogos que eu tive com o Coronel Carmo, por exemplo, do BPRV, que o maior problema que ele teve ao longo do Carnaval não foi engarrafamento nas rodovias estaduais, foi falta de energia que ocasionou o bloqueio das rodovias, trazendo uma série de prejuízos para os transeúntes das nossas rodovias durante o Carnaval. Mesma coisa com o Coronel Estevão, décimo segundo, que pega a Niterói e Maricá. Só o problema que ele teve durante o Carnaval não foi nenhum bloco na rua, foi falta de energia e a necessidade que a gente teve de mobilizar os recursos da força do Estado para dar o apoio. Diante dessa situação, nós criamos, em abril, dia 11 de abril de 23, um grupo técnico de alto nível que contou com a participação, e até hoje participa, de voluntários, ex-diretores das concessionárias que se reuniram lá no Palácio Guarabara, na sala do secretariado, em que a gente veio discutir essa questão dos problemas ligados à questão da energia elétrica. Tendo em vista que a gente não tinha na secretaria nenhuma área voltada para a energia elétrica, a gente sentiu necessidade de buscar esses atores, pessoas, que muitas das vezes, deputado, eu na condição deputado, de vereador, tive o prazer de convocá-los em CPI, em comissões especiais, para poder falar sobre o tema. A gente convocou esse grupo e montou esse grupo. E, no mês de junho, o secretário pediu ao governador e nós criamos uma coordenadoria de gerenciamento de risco de energia. Por que a criação dessa coordenadoria? Porque a gente entendeu que a falta de energia elétrica estava causando problemas graves para o governo do Estado, seja na mobilização dos recursos das polícias, falta de energia em presídio e uma série de outros equipamentos estaduais e a gente montou esse centro, essa coordenadoria. E nós tomamos a decisão, agora em setembro de 23, de levar a sede dessa coordenadoria para dentro do CICC, entendendo que esse local, esse ambiente era um local de melhor instalação para interação com os outros órgãos de segurança pública. e agora em outubro o secretário Hugo Leal também, junto ao governador, conseguiu a criação de uma superintendência de energia elétrica, ou seja, o governo do Estado passou a ter uma superintendência para poder conversar e dialogar com as concessionárias de energia. E aí nós convidamos para ser o coordenador de emergência e energia um coronel do Corpo de Bombeiros que foi, durante muito tempo, superintendente de Defesa Civil do Estado com grande experiência nessa área e como superintendente o ex-diretor da Light, com passagem na Oi, com passagem também na Antiga Ampla, hoje Enion, com o objetivo de nos auxiliar tecnicamente para debater os assuntos. Como o secretário colocou aqui, o secretário tem feito gestões permanentes junto à Agência Reguladora, junto à Genesa, para que a gente possa ter esse convênio desatado. Lembro a todos de vocês aqui que a iniciativa partiu dessa Casa dessa Assembleia fruto de uma CPI que foi constituída aqui na gestão passada e que foi sugerida a possibilidade de fazer esse convênio que já existe em 12 estados brasileiros e que o Rio de Janeiro pretende também ser signatário dela. O secretário está levando algumas demandas da agência hoje para a reunião junto à Nael e também uma outra contribuição importante que o governo do Estado deu à Secretaria Consulta Pública que foi aberta pelo Ministério, que é a Consulta Pública 14 de 23, onde o Ministério das Minas e Energia abriu uma consulta pública para saber o que estados, prefeitos, o que a sociedade gostaria de opinar a respeito da renovação ou não das concessões com as contribuições. Nós pedimos a contribuição dos prefeitos, pedimos a contribuição de diversos órgãos, fizemos uma pesquisa muito aprofundada e essa contribuição está à disposição dos novos deputados para poder auxiliar nessa discussão. realizamos diversas, o secretário desenvolveu várias reuniões no TCU, no Ministério de Amigos e Energia, na Agência Reguladora e está propondo uma série de PLs, como ele já abordou aqui o assunto. Eu queria destacar algumas questões que nós já estamos fazendo nesse Centro de Emergência, Gerenciamento de Risco e Emergência e Energia. Nós estamos implementando esse centro lá no CICC, nós estamos participando junto com a Defesa Civil dos simulados que são realizados no Rio de Janeiro. Fizemos também algumas reuniões com as concessionárias, a gente achou importante, levamos as concessionárias para dentro do Palácio Guanabara e que elas tiveram oportunidade de apresentar uma a uma, Energiza, Enio e Light, o seu plano verão. A gente já, sabendo o que ocorrer, a gente começou uma apresentação mostrando que o Ninho está chegando e que as concessionárias precisam estar preparadas para poder lidar com essa situação e elas tiveram oportunidade de fazer essa apresentação para a nossa secretaria e foi interessante porque uma concessionária apresentou para a outra, então foi oportunidade também de discussão entre elas. Fizemos uma visita também ao Centro de Operações da Enio, da Light, da Energiza, do Cor Rio, da Taesa, da TAG, da ONS, são centros de operações das concessionárias. É importante também registrar que nós temos aqui no Estado de Janeiro as cooperativas de energia elétrica, no caso de Resende, que o Tande estava aqui, pega ali Penedo, parte de Itatiaia, na região também de Caxias de Macacu e na região dos Lagos de Araruamba, nós temos cooperativas, envolvemos as cooperativas também nessa discussão, criamos um canal direto de comunicação com as concessionárias e passamos a fazer também reuniões com as prefeituras que tinham demandas. E aqui um pouco das ações que nós já fizemos durante esse período. Tivemos a operação do Enem, que foi muito sensível com falta de energia em algumas escolas e a gente trabalhou para restabelecer energia nessas unidades, coordenado também pelo Ministério das Minas e Energia. Tivemos um problema no Degas de Macaé, tivemos a contingência da Rocinha e do Vidigal, já relatada pelo Daniel aqui, várias contingências na região serrana, desde o Carnaval lá e depois mais recentemente, contingências em Niterói, São Ossalo e Baricá, não só essa que ocorreu agora, mas também em outros momentos, aqui na Barreira do Vasco, na Zona Norte do Rio de Janeiro, por conta dos problemas de Furnas na Ilha do Governador e na Zona Norte, problema de bueiro estourando também no Meia. Tivemos também uma situação, deputado Vitor Júnior, desculpa, fomos vereadores juntos, cometi aqui a GAF, do problema de fornecimento de energia do CICC, do CISP, que é o Centro Integrado de Segurança Pública de Niterói, que teve falta de energia, a gente trabalhou com a concessionária para a gente estabelecer, com o Coronel Paulo Henrique, problema de São Gonçalo por conta de incêndio próximo à subestação importante e os problemas que foram ocasionados sobre a carga de rede nesses últimos dias e os problemas de Furnas. E já para ir finalizando, a gente também desenvolveu algumas ações importantes. A gente estabeleceu toda segunda-feira uma reunião com os concessionários para poder bater todas as demandas que nós estamos recebendo das prefeituras, das empresas, que o secretário colocou aqui. Muito importante o desenvolvimento econômico do Estado. Nós temos problemas em seropédia com a PIG, o palo automotivo lá do Sul Fluminense, reuniões com a Firjan, problemas em PAD, com a Copapo, que é um problema histórico, antigo, desde a época que eu estava aqui como deputado, cooperativa de Macuco, Associação de Moradores e Municípios. Estamos atuando também lá em Paraty com relação à questão da rede subterrânea, que é uma demanda deles. Fizemos um trabalho junto com a Secretaria de Assistência Social do Estado para poder ajudar na questão da tarifa social, trazendo mais gente para dentro do programa de tarifa social. E fizemos um fórum também de iluminação pública em que nós participamos. E estamos recebendo diversas demandas, prefeitos, diversas prefeituras, oficializando e tratando isso de forma pontual com as concessionárias e apoiando também o fortalecimento da rede de transmissão aqui do Estado. E aí, só para poder resumir aqui, algumas ações que nós fizemos, mostrando aqui uma linha do tempo, dia 2 de agosto, uma reunião para a construção de protocolos e planos de contingência com as concessionárias. Dia 22 de agosto, fizemos essa reunião junto com a Defesa Civil, que é o grupo de ações coordenadas com a Defesa Civil. Segunda reunião com as concessionárias de energia, uma terceira reunião também de apresentação do plano de contingência. Tivemos a oportunidade de participar do simulado da Energiza, que é lá em Minas Gerais, mas que também opera aqui no Estado de Janeiro, Nova Friburgo, Subidouro. Fomos lá, vem em prática o simulado que eles realizaram e fizemos alguns simulados de Defesa Civil e reuniões com concessionárias de energia. É importante bater aqui, quando falta energia, nós temos o problema de falta de abastecimento de água. E é um tema muito sensível que a gente tem cobrado muita concessionária, fizemos uma reunião com a Dianerza, com todas as concessionárias de saneamento para poder resolver os problemas que são ocasionados por falta de energia. E aí, mais recentemente, no domingo, pós a chuva do dia 18, tivemos no CCC acompanhando todos os problemas que estavam sendo ocasionados e tivemos, tanto na Enel quanto na Light, cobrando às concessionárias um posicionamento, uma resposta mais rápida aos problemas de falta de energia às cidades, aos batalhões de polícia, aos quartéis do Corpo de Bombeiro, aos hospitais públicos estaduais e a gente foi muito enfático com relação a esses problemas e realizamos, na semana passada, fizemos duas reuniões do CCC com cada uma das concessionárias onde a gente fez uma avaliação de toda a situação que ocorreu durante esse período e tenho certeza, deputados, que essa audiência aqui, assim como, Gutinho, a reunião realizada no dia de ontem lá em Niterói, vão ajudar muito o governo do Estado às ações que nós já estamos desenvolvendo junto com as ações do deputado Hugo Léo em Brasília, para que a gente possa ter momentos mais tranquilos. É importante lembrar, como foi colocado aqui, que o verão ainda não chegou e que a gente espera que as concessionárias estejam preparadas para o próximo verão, para as festas de final de ano, não é, Felipe? para o Reveol, que são datas sensíveis em que a gente precisa estar preparado para lidar com elas. Então, mais uma vez, agradecer aqui, deputado Rodrigo Amorim. Mesmo entendendo que esse tema de energia é um tema que está na esfera federal, o governador Carlos Castro, o secretário Gugliel, não se furtaram de tratar o tema e estamos acompanhando de perto a atuação das concessionárias e colaborando aí para que esses problemas possam ser minimizados e que a gente possa ter o governo do Estado mais presente e cobrando as ações do governo federal e das concessionárias de energia. Muito obrigado. Muito obrigado. Quero agradecer à TV Alerj pela presteza. A gente está transmitindo ao vivo pela TV Alerj. Abri a palavra para os senhores deputados, na sequência para os prefeitos. ouvir o prefeito Gutinho que ingressou com uma ação civil pública em nome dos prefeitos fruto da reunião de ontem em Niterói. Parabenizar mais uma vez pela iniciativa. Passar a palavra para o deputado Tiago Rangel, presidente da Comissão de Minas e Energia. Na sequência, para o deputado relator da CPI, deputado Daniel Librelon e para os demais deputados. Bom dia. Público presente, prefeitos, os colegas deputados, presidente da CPI, Rodrigo Amorim, o deputado federal Gugliel, o Filipe Peixoto, secretário em exercício e a todos os representantes das concessionárias de energia elétrica. Olha, basicamente, eu escutei todos. e, na verdade, a gente está enxugando o gelo, porque essa responsabilidade, na verdade, é do governo federal, não é, deputado? E as reclamações, a gente que está na comissão temática, eu, o deputado Felipe Pobel, o deputado Delaroli, os demais deputados aqui, todos nós têm recebido diversas reclamações e as mesmas reclamações, independente de Campos, Goitacazes, a Três Rios, a Paraíba do Sul, etc. Na verdade, eu já venho, assim que a gente assumiu o nosso mandato, que definiu as comissões temáticas, eu fiz uma audiência pública e as reclamações, desde aquela época, eram as mesmas reclamações. Então, não adianta eu me alongar muito se a gente não tiver uma iniciativa. Ontem, por exemplo, eu fiquei muito feliz, prefeito Gutim, da gente ter reunido lá 50 prefeitos. E a gente, a partir dali, ir cobrar isso da Enel, que é a agência reguladora de todas essas concessionárias. A gente está aqui fazendo o nosso papel enquanto parlamentar, enquanto representante do povo, mas é importante esse nosso movimento, deputado Rodrigo Amorim, para a gente pressionar a Aneel, que é a responsável pelas fiscalizações das concessionárias. Entendeu? Então, eu tive acesso aqui, a Rocinha, por exemplo, ficou oito dias sem luz. E teve uma determinação judicial para que se ligasse a luz em 48 horas. Ah, mas na Rocinha tem muito roubo, furto de energia, etc., mas existem pessoas lá de bens que querem contribuir e pagar as suas tarifas de energia elétrica. Pelo menos foi o que o presidente da associação me relatou. Enfim, eu não vou me alongar muito, porque nós temos aqui diversos deputados para relatar a mesma coisa que a gente está ouvindo aqui, que o deputado Oguléu, com muita sabedoria no assunto, deputado, sou relator. E eu quero que, se Deus quiser, que a gente possa arrumar uma solução para essa questão da falta de energia elétrica que vem prejudicando o desenvolvimento do nosso estado do Rio de Janeiro. Eu ouvi relatos de um prefeito que comprou ar-condicionado para instalar na escola e instalou o ar-condicionado, mas ele não pode ligar o ar-condicionado porque não tem capacidade de carga elétrica. O senhor também, não é, prefeito? Lá em Casimiro de Abreu, na mesma situação, nós temos indústrias querendo se instalar em alguns municípios e se expandir e não conseguem... O município não consegue receber esse investimento por falta de carga elétrica. Tem uma rede de atacadistas, a Rede Dom, que foi falada lá no início da minha... da primeira audiência pública, que fez um investimento de 88 milhões, 80 milhões, mas, para a empresa receber o aumento de carga elétrica, foi 90 milhões, aí depois caiu para 400 mil. Enfim, são coisas que eu não consigo entender, a conta não fecha. Então, eu vou passar a palavra aqui, presidente, para a vossa excelência e dizer que, prefeito Gutinho, estou à disposição, vamos lutar e, se Deus quiser, vamos vencer e passar esse obstáculo que a gente vem enfrentando, infelizmente, falta de carga elétrica. Nós estamos em pleno século XXI e ainda discutindo a falta de energia elétrica. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente, da Comissão de Minas e Energia da Assembleia. Agradecer, mais uma vez, a vossa excelência pela colaboração sempre com a CPI, com a integração com os trabalhos. Vossa excelência, que também é membro da CPI, mas, desprovido de qualquer vaidade, tem se dedicado a esse tema desde o primeiro dia do mandato, corrido esse Estado, reconhecer e agradecer a vossa excelência. Passar a palavra para o relator da CPI, deputado Daniel Librelon. Bom dia a todos. Senhor presidente, através da sua pessoa, cumprimento a mesa. Lembrando que nós estamos aqui, particularmente, com um terço do parlamento aqui presente nessa CPI de grande importância para o Estado do Rio de Janeiro. Eu acredito que cada deputado tenha a sua fala a falar mediante a sua necessidade dos seus municípios, as suas prioridades, as suas reclamações e as queixas que têm chegado até o seu gabinete. Como relator dessa CPI, eu pediria tanto a Caen, também a Light e também o secretário interino Felipe Peixoto enviasse esse resumo que vocês aqui apresentaram e também trouxesse a essa CPI o relatório de contratações e também demissões de pessoas que viessem a dar manutenção, porque chegou até essa CPI que não há investimento em manutenção e a falta de manutenção é a causa dessa falência de prestação de energia ao Estado do Rio de Janeiro. Então, nós precisávamos aqui nessa CPI com essas informações, quais foram as contratações que vocês fizeram para essa manutenção e se houve baixa mesmo na equipe de manutenção nos municípios, porque nós precisamos entender que as manutenções prévias, elas estão sendo realizadas para que viesse a acontecer uma situação como essa, a população não viesse a sofrer diante da manutenção mal prestada à população fluminense. Então, eu precisava desse resumo que vocês apresentaram aqui hoje, por mais que a Light não apresentou, mas acredito que tem um levantamento se pudesse encaminhar essa CPI e essa informação de novas contratações diante dessa situação que existe no nosso Estado e se houve demissão, se houve baixa de equipe na manutenção para que possamos entender qual é o cenário que vocês estão construindo para prestar o serviço de excelência à população fluminense. No mesmo, presidente, era só esse meu pedido às concessionárias e também ao secretário do Estado que está acompanhando de perto essas situações. Obrigado. Agradeço a palavra ao deputado Daniel Librelon. Já faço aqui as ciências concessionárias para que junte a comissão no prazo de 10 dias, dispensada da notificação por escrito, ambas as concessionárias já cientes da solicitação do relator. Vou passar a palavra para o deputado Tand Vieira. Eu fiz uma ordem aqui mais ou menos de chegada dos deputados de um lado e de outro. Passar a palavra para o deputado Tand Vieira que foi o deputado... Cadê o Tand? Está aí, não? Se ausentou. Ele foi na audiência. Ah, ele foi abrir a sessão dele. Foi abrir a sessão dele. Passar a palavra porque o deputado Tand Vieira foi o primeiro deputado a solicitar a realização ainda no final de semana entrou em contato comigo com o presidente Rodrigo Bacelar solicitando a realização dessa audiência extraordinária. Mas passo a palavra para o deputado professor José Mar. Primeiro, dá um bom dia a todos e todas que aqui estão. Deputado professor José Mar, só pedir a licença à vossa excelência de pedir o deputado Gugliel que está indo para Brasília. O deputado Gugliel acabou de passar a CPI aqui uma nota técnica da secretaria e eu estou dando ciência aqui a todos os deputados e colocando no grupo depois fazer chegar a todos os gabinetes e integrar também o acervo da comissão. Agradecer pela nota técnica. Essa nota técnica foi entregue em julho no Ministério e é o que a gente tem seguido a tudo dentro do governo na lógica da superfissão. Eu acho que serve para a superfissão. Agradeço a vossa excelência. Obrigado pela presença. Obrigado, deputado Gugliel. Desculpa, deputado professor José Mar, que eu devolvo a palavra. Obrigado, presidente. Primeiro, bom dia a todos e todas que aqui estão, às empresas, aos deputados. Agradecer à presidência pelo ex-espaço, ao deputado Tande Vieira, pela solicitação desta audiência. E o tema que me traz aqui é com muita indignação que eu venho a essa tribuna desta audiência pública. Não é verdade que 86%, conforme foi dito aqui, foi resolvido num curto espaço de tempo. Eu sou da cidade de São Gonçalo, eu mesmo tive a minha luz impedida e não foi seis horas, não foi três horas, foi o dia inteiro, parte do sábado, do domingo e outras pessoas, inclusive, tiveram a segunda, terça-feira e em alguns lugares até hoje ainda está sem energia. é importante dizer que a falta de luz para quem mora na periferia, deputados e deputadas, gera também um outro problema, que é o da falta d'água, porque não tem o serviço de água, é muito precário, então, se não tem a luz, não tem como ligar a bomba. Esse é um problema que revela aqui a falta de investimento da empresa. A falta de manutenção da rede é algo que eu gostaria de ter ouvido aqui, o que foi feito efetivamente para a manutenção dessa rede. As duas empresas não colocaram isso aqui em questão de forma enfática, isso é importante. plano de emergência, que seria o segundo ponto, presidente, também não foi aqui apresentado, porque essas condições, essas situações, não são situações novas, são situações que já acontecem há algum tempo. Então, ter um plano de emergência é fundamental. Eu vou dizer um fato. Vários lugares do caminhão foi, inclusive, houve protesto contra os caminhões no caso da Enel, lá em São Gonçalo, porque ele ia para atender pontualmente e não para atender a rede como um todo, para atender uma solicitação. Isso não é sério, isso não é sério, porque se tem um problema que é identificado, a identificação tem que ser de toda a regional, ter uma situação reserva para que possa atender efetivamente ao que vem sendo dito. Quando a gente fala aqui de plano de expansão do serviço, nós estamos falando de uma malha urbana que a cada vez mais na região metropolitana e nos diversos municípios do Estado de Janeiro cresce. Então, necessariamente, a empresa tem que ter isso já dentro do seu pressuposto. E o que mais nos lamenta, deputados, é que a empresa investiu 36 bilhões de euros na Europa, sendo metade disso para o seu serviço na Itália. Ou seja, aqui na periferia do sistema mundial, nós somos tratados de qualquer jeito para ter investimento em energia eólica lá nos países desenvolvidos. Ou seja, um absurdo, uma falta de respeito com a população do Rio de Janeiro, uma falta de respeito com a população brasileira. Quero dizer, inclusive, que muitas das coisas que nós vamos debater aqui serão coisas técnicas do ponto de vista nosso, enquanto Parlamento, enquanto figuras que são do Parlamento Estadual, que são gestores, tem aqui prefeitos, da qual tem a minha saudação, alguns secretários. Mas é importante que a empresa dê a sua satisfação, mais do que um simples pedido de desculpa nessa audiência, faça audiências e participe de audiências públicas nos diversos municípios. Porque é importante que a população de São Gonçalo exponha as diferenças do que foi apresentado aqui. É importante que a população de Itaboraí e Delarole apresente o que realmente está acontecendo. É importante que a população de Campos possa vir e falar abertamente o que aconteceu de verdade. Porque não foi dito aqui também uma outra coisa. Gerou problemas, inclusive, de saúde. Tem pessoas que necessitam, por exemplo, de equipamentos, de aparelhos que ficaram dois, três dias sem poder fazer a sua manutenção como aparelhos respiratórios, como aparelhos de outro tipo. E o que a imprensa diz sobre isso? Nada. 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 É apenas o genérico, é apenas o geral. Sobre o tema das podas de árvore, a própria relatória ali mostra a condição das árvores. É verdade, efetivamente, que existe uma responsabilidade dos municípios na poda até o momento que chega a via elétrica. Isso é uma verdade. Mas, a partir do momento que ela chega a via elétrica, a responsabilidade é da empresa concessionária que tem a concessão. Então, quando não tem, e o que aconteceu e os dados mostram ali, os próprios dados da empresa, mostram que essa poda não foi feita. então é também de muita necessidade que a gente venha aqui a debater essas questões que são questões fundamentais. Eu gostaria que na sua fala a empresa aqui colocasse abertamente o que prevê para a expansão do serviço para o próximo período. Eu acho que isso é fundamental. Nós temos um verão que está aí. Inclusive, com essa preocupação no verão, nós apresentamos um PL nessa casa que interrompe o corte de energias em períodos de alta, de extremo calor, que é para nós apresentarmos que a população de baixa renda não pode ter o seu corte de energia. Achamos também que é necessário a questão da perda técnica, que é uma falácia. A empresa, inclusive, faz... Estou falando... Não posso aqui diretamente falar da Light, não tenho os dados específicos da Light, mas, no caso da Enel, inclusive, tem um absurdo que acontece, que é o seguinte. Pega-se a média de um morador, e isso temos várias denúncias e relatos, pega-se a média de um morador do último período, se ele, porventura, se mudou ou a casa está fechada, ele simplesmente passa a receber uma multa como se ele tivesse tido um consumo de energia anterior. Ou seja, algo... É ilegal, aleatório e totalmente autoritário. Ou seja, a empresa faz o que quer, na forma que quer e do jeito que quer. Então, acho importante, Rodrigo, para encaminhar e para a gente poder ter algumas questões. É... que seja explícita, duas empresas, a apresentação da manutenção da rede, o plano de expansão do serviço que seja aqui apresentado, a construção de audiências públicas regionais nos diversos municípios a serem listadas e votadas aqui na nossa audiência e que a gente possa efetivamente construir junto ao governo do Estado, às prefeituras, aos diversos lugares, um amplo relatório que passe efetivamente a situação das pessoas que perderam suas coisas. Nosso mandato, no caso, o meu mandato, eu individualmente entrei com uma ação contra a empresa na qual coloco que a empresa tem que ressarcir toda a população, visto que é de responsabilidade da empresa, todos os empresários que tivemos como destruição, como destruição dos equipamentos, pessoas perderam suas geladeiras, perderam seus elétrons domésticos, tivemos também pessoas que tiveram situação de saúde complicada e demais perdas imateriais e materiais nesse caso. Agradeço a presidência dessa CPI, aos colegas presentes aqui e à população que nos acompanha apontando as questões que aqui foram levantadas. Muito obrigado. Agradeço as palavras do deputado professor Josemar. O professor Josemar fez um encaminhamento da realização de audiências regionais. Vou submeter ao colegiado, aqueles que aprovam, permaneçam como estão a realização de audiências regionalizadas. Todos de acordo? Todos de acordo? Deputado Dionísio, deputado Thiago Rangel, deputado Delaroli, deputado Paul Bel, deputado Librelon, deputado Jari, deputado Luiz Cláudio, deputado Alain Lopes, deputado da Célia, deputado da Élica, deputado Vitor Júnior. Então, aprovado a realização por unanimidade a realização de audiências regionalizadas, se possível, professor Josemar, com as... Listar as cidades. Com as câmaras municipais, com a participação das câmaras municipais. Eu já indicaria a cidade de São Gonçalo como um exemplo. Acho que outros colegas aqui que estão aqui a representar, acho que vão indicar também outras cidades. Acho que é importante nós coletarmos as cidades e fazer... Perfeito. Podemos começar, então, em homenagem aqui ao autor do encaminhamento por São Gonçalo e, na sequência, os deputados que queiram apresentar as cidades ou regiões do Estado, mas desde já aprovado. Vou passar a palavra para o deputado autor, que foi lá abrir os trabalhos na outra sessão e retornou, o deputado Tandes Vieira, que foi o primeiro deputado que fez a solicitação dessa audiência extraordinária ainda no final de semana, em diligência comigo e com o deputado com o presidente Rodrigo Bacelar. Pedir a todos os colegas que tenham zelo no tempo para que possamos abrir a palavra para a sociedade civil, ouvir os prefeitos também, e vereadores aqui presentes. Passar a palavra para o deputado Tandes Vieira e, na sequência, para os demais deputados. Obrigado, presidente. Alô. Obrigado, presidente. Rodrigo Amorim, parabéns pela diligência e pela atenção e pela condução eficaz de sempre. Cumprimentar todos os colegas e deputados aqui presentes, o secretário Felipe Peixoto, os representantes da Light, representantes da Enel. Eu vou me dirigir hoje, mais especificamente com relação à Enel, à senhora Ana Paula Pacheco. Obrigado pela presença. Só questionando, presidente, uma dúvida. Presidente, os convidados hoje aqui estão na condição de testemunhas. Todos na condição de testemunhas e até agradecer à V. Exª, fazer uma interrupção na fala de V. Exª, mas todos os convidados aqui na condição de testemunha, portanto, comprometidos em falar a verdade ou permanecer em silêncio. Obrigado, deputado Tand. É só para... A gente sabe que a empresa vai tentar justificar o momento que vive, a conjuntura que vive, o papel do executivo é defender a empresa, mas alguns questionamentos acho que são importantes para a gente entender o que está acontecendo. Eu queria perguntar para a senhora Ana Paula desde quando que a senhora está na empresa. Pediu o microfone aqui para ela. Presidente, mais uma vez, a senhora está na condição de testemunha, portanto, tem obrigação, à luz do Código Penal, de falar a verdade ou permanecer em silêncio? Alô? 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 Alô, por favor. Está ligado, está ligado. Agora foi. Obrigado. Oi? Então, falar um pouquinho aqui, então, aproveitar a oportunidade, deputado, falar um pouquinho aqui até da minha carreira. Eu entrei como trainee em 1997 na antiga Sérgio, recém-privatizada. quando foi no ano de 2000, eu fui para a área de geração de energia, comercialização. Depois, eu saí em 2010 para uma outra empresa, empresa do grupo Suez. Em 2013, voltei para o grupo Enel, onde atuei na parte de geração, comercialização, de geração, e depois em 2018 com essa posição que eu sou agora. Obrigado. A empresa a nível Brasil, ela faz rotineiramente reuniões da diretoria executiva dos vários estados ou do conselho de administração? Tem uma certa periodicidade disso? Todo mês tem reunião? Temos reunião do comitê de conselho, temos reunião do conselho, sim, mensal, e temos reunião do comitê executivo. E a senhora participa, pela função que a senhora exerce, a gente sempre participa. Do comitê executivo e do conselho, sim. Eu queria entender como é que está esse processo da empresa ao longo dos anos e saber da senhora qual foi a primeira vez que a senhora se lembra, nesses últimos anos, talvez de 2018 para cá, de que tenha sido discutido em uma reunião do conselho ou do comitê executivo a necessidade de reduzir os custos pessoal da empresa no país. Eu não tenho essa informação aqui. Eu posso depois resgatar, mas eu não tenho essa informação aqui. Mas a senhora se lembra de alguma reunião ter recebido uma orientação? Olha, a empresa no país a partir de agora vai ter que reduzir seus custos e precisamos reduzir o gasto com o pessoal, reduzir o pessoal terceirizado, reduzir as equipes de socorro, reduzir as equipes de manutenção. Por que eu estou perguntando isso? Porque a gente pesquisando, vê pelos lados da ANEL que a empresa em 2019 tinha quase 22 mil funcionários no país e que hoje ela tem pouco mais de 15 mil, uma redução de quase 36% da força de trabalho da empresa no país. E a gente não vê como isso possa acontecer sem que tenha havido uma orientação do plano estratégico da empresa de que isso precise acontecer. Então, eu queria saber se a senhora tem lembrança de quando começou a ser discutido isso dentro da empresa para que esse processo tenha acontecido nos últimos anos. entre 2019 e 2022 a respeito da ANEL Rio aumentamos em 43% a força de trabalho. Então, em 2022 dados que estão registrados no nosso balanço aqui, em 2019 a 2022 incrementamos em 43%. A senhora tem certeza absoluta? Porque na ponta a gente escuta muito as equipes falando, as regionais dizendo, não sei se os outros deputados têm recebido essa mesma informação, mas o que a gente escuta é que as equipes foram bastante reduzidas. Esse último episódio agora na minha região, por exemplo, o pessoal falava que teve que pedir socorro para as equipes de Paraty para atender na minha região, aí que teve problema de Paraty e saiu todo mundo correndo para lá de novo, que não tem mais equipe de socorro o suficiente. Eu pedi para a senhora só revisar isso, porque os dados que me passaram, que a assessoria me passou, é lógico que diz respeito à empresa no país, mas a gente, como também entrou em operação lá na Eletropaulo, em São Paulo, então me chama a atenção que tem havido esse aumento aqui no Rio. Só pedi para a senhora confirmar se é isso mesmo. Eu me comprometo a enviar os dados que estão no nosso balanço para o senhor deputado. A senhora já ouviu falar ou presenciou alguma discussão sobre o que a imprensa chama de plano de desalavancagem da Enel na Itália, que ela teria um endividamento de 60 bilhões de euros e que no período de 2023 a 2025 a presidência da Enel mundial tenha determinado um esforço para reduzir esse endividamento em 20 bilhões de euros. e aí que por conta disso em várias subsidiárias em vários países está feito um esforço de redução de custo muito grande para contribuir com esse plano de desalavancagem. A senhora participou de alguma discussão no conselho ou no comitê com relação a isso? Não, eu não tenho conhecimento desse tema. O que a gente percebe na prática apesar dos problemas de chuva e tal a gente percebe a senhora que já trabalhou na companhia desde a Sérgio a gente vê hoje algumas áreas que nunca tiveram problema de falta de energia há 20 anos que não tinham problema e de dois anos para cá a gente percebe que essas áreas também começam são afetadas repetitivamente repetidamente e a grande reclamação que a gente escuta na ponta é que não tem equipe de socorro suficiente para dar atenção quando acontece uma chuva mais forte e que também houve uma redução muito grande da manutenção preventiva que os investimentos foram reduzidos na substituição dos equipamentos que estão ficando mais antigos que a poda não existe mais então eu acho presidente que um desafio que a gente tem é conferir sem colocar sem se respeitar para o presidente nem colocar em dúvida mas checar essa questão da força de trabalho porque a empresa diz que aumentou a força de trabalho o que a gente escuta em todo lugar é que as equipes de socorro foram praticamente dizimadas que não tem gente para atuar nos períodos de crise então eu acho que é uma questão que a gente tem que checar e é um desafio para essa comissão aqui nos próximos dias obrigado obrigado deputado Tandi passo a palavra para o deputado Jari bom dia a todos e todas cumprimento deputado Rodrigo Amorim pela condução dos trabalhos cumprimento os representantes das concessionárias dizer que o estado do Rio de Janeiro está sofrendo muito com o péssimo trabalho prestado pelas concessionárias Enel e a Light e quero aqui me referir principalmente ao Médio Paraíba dizer que a Light reduziu o número de servidores da área operacional para reduzir custos e estamos vivendo uma crise onde a população fica dias mais dias sem energia acompanhei o sofrimento de uma senhora no município de Piraí onde essa senhora ela faz uso de aparelho cardiorrespiratório vocês imaginam ter um ente querido seu necessita de usar aparelho cardiorrespiratório e acabar a energia ficar dois três dias sem energia então a gente precisa de trocar de um lugar com o outro eu gostaria muito presidente que nós pudéssemos sair daqui no dia de hoje com uma solução para poder resolver esse problema que afringe muito a população do estado do Rio de Janeiro mas pelo que eu estou vendo está longe e a conta no final do mês chega né pessoal chega e muitas das vezes aquele pobre coitadinho que está na ponta não tem dinheiro para pagar sua conta aí vence a segunda conta a light vai lá e corta a conta desse pobre coitado então quanto representante da população nós precisamos sim cada vez mais fazer com que vocês que estão aí como concessionária prestem o serviço de qualidade que atenda a população porque a gente vive no dia a dia no Médio Paraíba cada vez mais acompanhando o sofrimento da população e torna dizer a todos vocês estive agora recentemente tentando fazer um agendamento com representante da light no Médio Paraíba e estou até o exato momento sem conseguir agendar donos de cooperativa na Santa Isabel que retiram o leite e acabam a energia o leite estão estragando gente então nós precisamos sim olhar com atenção para que possamos de vez resolver esse problema que assombra muito a população do Rio de Janeiro do presidente e quanto a ideia da liberação do professor Josemar para que possamos realizar audiências públicas pelos municípios eu gostaria de sugerir que nós possamos fazer uma audiência pública no Médio Paraíba e lá nós possamos escolher entre os dois municípios municípios que está Resende Volta Redonda Barra Mansa Pinheiral e aí vamos conversar e tentar entender a necessidade e pautar qual município nós possamos fazer essa audiência pública muito obrigado Obrigado deputado Jari passar a palavra para o deputado Delaroli a sequência para o deputado Alain Bom dia novos colegas deputados bom dia a todos presidente da Enel Light aqui presente eu gostaria de pedir a licença aí do do monitor que eu gostaria de passar um vídeo companheiro companheiro não meu amigo obrigado companheiro não dá passa um vídeo aí para mim por gentileza para eu começar a poder falar um pouquinho aqui é o vídeo do jovem Paulo Vitor pode passar aí está passando no telão mas não está no monitor ali ajeita aí coloca o áudio aí por favor pode voltar peraí o deputado alguém consegue ligar nessa televisão que está aqui no meio ou a câmera pegar o projetor e transmitir para a televisão alguém consegue presidente o nosso nome está aqui o diretor da TV Alerj Luciano isso obrigado ao diretor da TV Alerj pela pelo zelo e competência muito obrigado os demais e o colchão e o colchão O chão está tudo desligado, a cama também está tudo desligada, e assim eu estou com muito medo com a sua vida dele. Também, ó, está chovendo mensagem, de ouvinte, falando, gente, você tem energia, já tem quatro dias, você tem luz, já tem três dias, já tem dia totalmente tudo na minha geladeira, e aí é uma dor de Líderói, São Gonçalo, na faixada Fulminense também, e aí é João Senano também, a Mário vai te explicar o que está acontecendo, porque tem que ouvir decisão da justiça. Essa última parte aqui é a Maricá. Presidente, a senhora não prestou atenção? Se a senhora não prestou, eu passo de novo para a senhora olhar, porque isso aqui é sério, se a CPI está tratando um tema muito sério, gostaria da atenção da senhora, por favor, para ver a equipe, os trapalhões da senhora ali, o que é que fez? Depois de ver a rede inteira, ligou o transformador e explodiu tudo ali. Então, aquele ali é o jovem. É o jovem Paulo Vitor, lá do município de Itaboraí, especificamente do bairro de Santo Antônio, presidente Amorim, que, pela sorte, a mãe dele, num ato de desespero, publicou na rede social que a bateria dos aparelhos dele estava acabando, e o nosso prefeito, o Marcelo Dallaroli, conseguiu, lá na humanização do hospital de Itaboraí, um gerador, para que a Enel não assassinasse esse jovem aí. Mais um. Eu imagino tantos que vocês já assassinaram por aí, pelo péssimo serviço que vocês prestam à população do Rio de Janeiro. São longos 27 anos sofrendo, na mão da Enel e na mão da Light. Mas eu falo mais pelo lado de cá, porque eu moro no município de Itaboraí. E eu sinto na pele o que vocês fazem com todos os moradores. Existe uma lei municipal no município de Itaboraí, que é para colocar a rede, como o deputado Hugo Leal falou, subterrânea, assim como no município do Rio de Janeiro e em demais municípios, que isso ia minimizar demais essas catástrofes que acontecem aí. Mas, a partir de 27 anos de gestão da Enel e Light, independente do grau dos problemas atmosféricos que o nosso Estado vem sofrendo, e o serviço prestado por essas distribuidoras de energia, Enel e Light, estão muito aquém do que se espera após a privatização. O serviço prestado em nada melhorou, pelo contrário. Mudou-se a metodologia em relação aos atendimentos, tanto presencial, telefônico ou online. Essa nova fórmula de atendimento não trouxe nenhum benefício aos clientes que passam horas e mais horas em filas para serem atendidos. O mesmo acontece com os demais serviços. Eu faço um desafio a você aqui. Liga para um atendente da Enel aí. Quanto tempo você vai levar para registrar a sua reclamação, a sua falta de energia? Desliga e liga para o outro. Depois liga para o outro. São três informações diferentes que eles vão te dar, porque eu já fiz isso. Vocês não capacitam os funcionários de vocês. O que mostrou ali no vídeo, depois da equipe e os trapalhões da Enel, percorrer toda a extensão da rede, e na hora de religar a energia de um bairro, que estavam três dias sem luz, vocês pioraram, porque explodiram tudo, como eu mostrei no vídeo. Então, eu espero, senhor presidente, que essa CPI dê frutos, dê resultado. Eu espero a colaboração da Enel para que ela melhore muito o serviço que você vem emprestando aqui no município do estado do Rio de Janeiro. Vocês, para encortar a energia, é uma beleza. Tem um batalhão de gente, funcionários mal educados, mal preparados, que tratam o usuário, os clientes que pagam a empresa de vocês, muitas vezes até como criminosos. E não conseguem esperar dez minutos para que alguém consiga o dinheiro emprestado para poder pagar a energia. Simplesmente sobem no pós, desligam, não querem saber se ali existem idosos, acamados e nem crianças. Simplesmente desligam e vão embora. Mas por que o serviço de emergência de vocês não funciona igual corte? Eu gostaria de propor aqui que a Enel possa fornecer para a gente o quadro de funcionários do setor de emergência distribuído por municípios. Quantas equipes, deputado Pobel, tem por município? Porque o que aconteceu no estado do Rio de Janeiro nesse período foi inadmissível. Mas vocês sabiam, foi noticiado, a imprensa toda noticiou que nós teríamos um evento climático atípico. E por que vocês não aumentaram a emergência de vocês? Eu queria propor aqui que a gente fizesse diligências também no estoque de material da Enel. Que eu tenho certeza absoluta que não é suficiente para suprir esses casos de catástrofe que tem. Transformadores, fusíveis, fios. Não há curso de capacitação de funcionário nenhum de vocês. A senhora foi da Sérgio. Quando a Enel entrou, substituindo a Ampla, a Enel demitiu milhares de funcionários profissionais que ali existiam há anos para colocar técnicos sem experiência alguma. Eu gostaria de saber também se vocês fizeram um curso continuado de capacitação desses funcionários para atender a população do Rio. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Della Role. A sua palavra para o deputado Brazão. Boa tarde, boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, presidente Daniel. Boa tarde. E boa tarde, nosso nobre secretário Felipe Peixoto. E, através do nosso presidente aqui, Rodrigo Amorim, eu cumprimento todos os deputados. Deputados, eu também estou ouvindo que eu gosto muito de ouvir os dois lados da moeda. Certo? Os deputados aqui estão bem afiados. Mas também eu quero que os deputados estejam bem afiados também do lado de vocês. Para que a gente também possa brigar em Brasília. Que não adianta a gente bater. E também não ajudar. Não apoiar. meu nobre presidente, Rodrigo Amorim. Eu sou muito consciente disso. Eu bebo água tranquilo, eu não preciso beber água com açúcar. A gente vive cada dia. Então, para servir de palanque também eu não quero. Eu quero que a gente se une e que a gente consiga, através do nosso nobre deputado, são 46 deputados, com o Gugliel, e todos aqui têm representação aqui no Estado. Certo? Que juntos, só que, claro, aqui hoje a responsabilidade é da Assembleia. Através do nosso presidente, Rodrigo Bacelar, que consentiu, CPI aqui. Então, nós temos que nos unirmos e a responsabilidade é muito grande nossa. Não adianta também o Hugo Leal falar coisas bonitas, botar coisas no papel, se bota tudo. e não acontecer que anos e anos eles estão no poder. São poucos deputados aqui antigos, muitos aqui jovens de primeiro mandato, segundo mandato, terceiro mandato, que estão aqui para querer o melhor do nosso Estado do Rio de Janeiro. E é isso que a gente quer. Nós estamos aqui, não somos contra vocês. Nós temos a intenção de querer o melhor para o Estado do Rio de Janeiro, porque cada um briga pelos seus municípios, como os prefeitos estão aqui também junto aos deputados. Os vereadores também saíram de cidade, saíram distantes para vir para cá para ajudar. Então, os deputados aqui, cada um tem suas opiniões, mas aqui é uma casa de todos aqui, graças, primeiramente, a Deus, que o nosso presidente aqui uniu o parlamento. Hoje o parlamento está unido, junto com o legislativo e o executivo. eu só peço, como o nosso nobre deputado Tandir falou aqui, ser honesto, falar a verdade, que com a verdade a gente consegue chegar a algum lugar, a gente consegue defender. E é ruim, porque como o nosso deputado Deleroy falou aqui, vida não se traz de volta, o bem material se recompõe, vida não. Entendeu? É muito complicado isso. E cada um de vocês não sabe o dia da manhã. Pode ser hoje, mas pode ser amanhã também de vocês, pode estar em algum hospital, em algum lugar qualquer e precisando. E o momento que nós vivemos é uma pandemia, um momento muito difícil. Nós saímos de uma pandemia, hoje os empresários do Rio de Janeiro estão indo embora, muitos, estão indo embora do Rio de Janeiro, vários empreendedores, então nós temos que estar aqui para defender o nosso Estado, junto com os empresários também que estão passando um momento difícil, também que eu quero que vocês tenham a responsabilidade de ressarcir a eles, como também as pessoas, todo dia estão tendo um problema no nosso Estado. Nós temos que ter um basta. A senhora como presidente, a senhora tem que ter essa responsabilidade de assumir o papel e contar com a gente, aqui na Assembleia Legislativa, contar com o nosso presidente Rodrigo Bacelar, nosso presidente aqui Rodrigo Amorim, nosso também presidente aqui de Minas e Energia, Tiago Rangel, é responsável, responsabilidade, nós temos responsabilidade. Agora, vocês têm que aguentar a pressão, porque pressão tem que haver a partir do momento que há um erro, que há uma falta de gestão, nós estamos aqui para cobrar. É por isso que nós temos, por isso que nós estamos aqui, porque são os eleitores que cobram todo dia a gente. Todo dia estão cobrando a gente, que a gente possa ter resultado, resposta. Nossos gabinetes, toda hora, é telefone, faltou energia, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Então, eu só peço só que vocês, entendeu, tenham respeito aqui o parlamento e que sejam honestos com o nosso povo do Estado do Rio de Janeiro, que o nosso povo está sofrendo muito. Está bom? Muito obrigado aí, presidente Rodrigo Amorim. Eu que agradeço ao deputado Luiz Cláudio. Primeiramente, um bom dia a todas e a todos. saudar aqui o nosso presidente Rodrigo Amorim, saudador da mesa. Queria saudar aqui também as concessionárias presentes, saudar aqui os prefeitos presentes, parabenizar o prefeito Gutinho da reunião de ontem, belo movimento, todos os vereadores presentes. E queria, primeiramente, presidente Rodrigo Amorim, queria, desde já, falar que o que está acontecendo no nosso Estado nos últimos tempos é muito triste, nossa presidente da Enel aqui começa a sua fala pedindo desculpas, presidente, como você retratou, a gente, com certeza, a gente entende a sua posição, se retratando, pedindo desculpas para a sociedade, mas nós, políticos, que vivemos na ponta, se a gente chegar para o cliente da Enel, que está vivendo um momento muito difícil, e falar que a presidente pediu desculpas, no mesmo momento ele vai citar, será que eu vou pedir desculpas quando eu não pagar minha conta e minha conta vai continuar sem ser cortada? Pelo problema ocorrido nos últimos tempos, porque, na hora de cortar, sem o pagamento da população, vocês cortam. E, talvez, a população nem usou naquele período. E, depois, eu falo muito, eu sou do município de Mangaratiba, sou morador de Itacuruçá, distrito, está aqui a deputada Sera Jordão, que também representa a região, e está ciente do que tem ocorrido nos últimos tempos na nossa região. Nossa região, geograficamente, ela é muito extensa, nós temos ocasiões que nós temos ilhas, nós temos serras, a gente tem vivido momentos horrorosos com a empresa Enel no nosso município, eu retrato que nos últimos tempos agora tivemos problemas nas ilhas, ficamos sem condições de energia, pescadores que saem para ir em busca do seu ganha-pão, perdendo suas produções, deputado Rodrigo Amorim. E a gente fala o quê? A gente afeta a parte econômica do município, nós estamos afetando a parte da saúde, como citou aqui o professor José Mar, citou aqui o Jari, citou o Tâncio, citou o deputado Guilherme de Larolli, nós temos problema de saúde imensa na região, porque eu tive um caso na semana passada de uma criança com asma e que não conseguiu fazer a nebulização necessária, isso afetou muito essa família, então, diariamente, diariamente, nos últimos anos, nós estamos tendo problemas com a empresa Enel. e eu falo uma coisa para a senhora, senhora presidente, ventou na cidade, a energia acaba. E uma pergunta que não quer calar, a nossa região, como a deputada Célia de Rodão sabe muito bem, a gente vive em uma região de litoral que, num feriado prolongado, num verão e num carnaval, praticamente triplica a nossa população, e uma pergunta simples, qual é a projeção de um plano verão dessas regiões? Porque a gente fala muito, a gente escuta muito vocês falando de investimento, que, na ponta, de fato, a gente vê que passa ano e entra ano, vocês falam, falam em números, mas a ponta que nós vivemos, a gente vive a realidade porque nós somos moradores, a gente não vê esse investimento sendo produzido em melhoria. Então, acho que, para não me alongar muito, porque tem muitos deputados querendo usar a palavra também, mas eu quero contemplar o município de Mangaratiba, presidente Rodrigo Amorim, para estar fazendo uma audiência pública local, acredito que a Célia também vai querer fazer em Angra, eu queria, talvez, fazer uma Mangaratiba e ela poder, talvez, deputada, como o senhor tem um conhecimento muito abrangente, a senhora fazer em Angra, a gente poder levar a discussão para a ponta, incluir os vereadores, sociedade civil, e vocês puderem dar informação mais direcionada para cada localidade. Desde já, presidente, queria parabenizar aqui essa CPI, essa condução, parabenizar também o Tandio Vieira, que foi uma das pessoas, um dos deputados que pediu que fosse realizada, e eu só gostaria que a Enel tivesse mais clareza nas ações, tivesse mais em contato, de fato, com a sociedade, com os políticos que, de fato, recebem todas as críticas da população para que os temas sejam resolvidos. Muito obrigado, presidente. Eu que agradeço. Passo a palavra ao deputado Alain Lopes. Bom dia a todos. Cumprimentando o presidente Rodrigo Amorim, cumprimento todos os meus colegas parlamentares, aos representantes das empresas, prefeitos, público presente. presidente, durante alguns dias eu me debrucei sobre a matéria, que é uma matéria complexa. Sabia que meus colegas trariam muitos problemas que aconteceram na ponta, mas eu queria entender a causa de tudo isso para a gente poder trazer uma análise sobre o futuro dessa concessão. E aí eu pontuei algumas coisas, escrevi muita coisa, e fiz um resumo disso, o qual eu vou ler aqui agora. A concessionária Enel atua na prestação de serviços de distribuição de energia elétrica em 66 municípios do Estado do Rio de Janeiro, regulamentado pelo contrato de concessão número 005 de 96, assinado em 9 do 12 de 1996, que já recebeu sete aditivos até a presente data. No mês que vem, completam-se 27 anos da concessão. Ao passo que fica claro que os períodos iniciais desta parceria foram proveitosos para ambas as partes, fica absolutamente claro que esta verdade já não mais se verifica. o que nos parece, especialmente, com base nos últimos acontecimentos já amplamente explorados e divulgados, é que a concessionária Enel não detém mais os meios para garantir o cumprimento contratual, bem como a agidez dos serviços oferecidos. São muitos exemplos para embasar esta afirmativa. Entre elas, e com muita preocupação, as unidades consumidoras prioritárias no reestabelecimento da energia, como hospitais, batalhões da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, terem ficado aproximadamente 24 horas sem energia, em desacordo com a resolução de número 1000-21 da Enel, colocando em risco à vida e o atendimento à população. No outro giro, sabe-se que um dos fatores primordiais para atrair investimentos para o Estado é a disponibilidade de energia contínua, de boa qualidade e tarifa e preços justos, porém, isto não é verificado na concessão da Enel RJ, o que nos coloca em posição de grande atenção com relação à perda de atratividade econômica. A população fluminense, que já é tão fustigada por diversas mazelas, não merece sofrer também com esse descaso dentro de suas residências. O Rio de Janeiro merece uma concessão séria que aumente os investimentos em melhorias na rede de distribuição, programa de substituição de redes nuas por isoladas, substituição de transformadores e linhas em sobrecarga, melhora da capacidade de subestações, podas, equipes leves e pesadas para atendimento às interrupções de emergência e que faça manutenções preditivas e preventivas em detrimento das corretivas. Senhor presidente, qualquer fiscalização que venha a se debruçar sobre, número um, os investimentos realizados pela distribuidora, o cálculo da duração equivalente da interrupção por unidade consumidora e a frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora e seus respectivos grupos, indenização por violação dos indicadores individuais e ressarcimento de danos elétricos, atestará diversas não conformidades em decorrência das falhas recorrentes e dos indicadores pífios de desempenho da distribuidora. Como se isso não fosse delicado o suficiente, senhor presidente, tivemos acesso a uma matéria do Money Times no dia 8 desse mês que aponta que a briga de acionistas da empresa na Itália, especialmente dos minoritários, já traz reflexos negativos para nós aqui no Brasil, como ocorre, como o corte de 36% dos funcionários da concessionária justamente no mesmo período em que o número de clientes atendidos subiu em quase 10%. Por esses motivos, senhor presidente, em vez de ficar fazendo perguntas que sempre ficam sempre sem esclarecimentos e cujas respostas são protocolares e sem efeito, gostaria de trazer, de fazer dois encaminhamentos à vossa excelência pedindo seu deferimento. O primeiro deles é que esta comissão parlamentar de inquérito, em seu relatório final, encaminha à Agência Nacional de Energia Elétrica uma indicação de intervenção federal na concessão da distribuidora Enio Rio de Janeiro pelos graves motivos e fatos recorrentes. O segundo é que esta comissão solicite ao governo do Estado que se articule no sentido de abrir imediatamente um processo de caducidade da concessão em função dos descumprimentos de diversas cláusulas do contrato da concessão. Por último, infelizmente, o deputado precisou sair para um evento em Brasília, mas eu ia sugerir, inclusive foi parte da fala dele ao secretário Hugo Leal, que articule politicamente em Brasília para que haja alteração legislativa no sentido de permitir que os Estados da Federação desempenhem através de suas agências as mesmas funções da ANEEL no que tange controle, fiscalização e poder sancionatório para com as suas concessões. Isso certamente traria maior celeridade e efetividade para evitar casos históricos como esse da ANEEL. Senhor presidente, essas são as minhas considerações. Tudo isso para evitar que no próximo ano nós estejamos aqui sentados tratando mais uma vez dos mesmos problemas. Muito obrigado. Agradeço. Passa a palavra ao deputado Paul Bell, depois ao deputado Dionísio Val, devolvo a palavra à deputada Célia, a Élica e Vitor Júnior. Obrigado. 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 Obrigado, presidente. Na sua pessoa, presidente, eu cumprimento os demais colegas parlamentares, cumprimentar os representantes das concessionárias. E, presidente, eu vou ser sucinto objetivo porque, desde quando eu me conheço por gente, escuto reclamações, principalmente da ANEEL, porque é a área onde eu atuo, eu moro. eu fui vereador e nós realizamos foram mais de 10, 15, 20 audiências públicas do deputado Delarolio. E as respostas sempre são as mesmas, respostas genéricas, respostas com inverdades, sempre tentando enganar os parlamentares, enganar a população, empurrar aquele jeitinho de empurrar com a barriga. E nada é feito, de fato, para que se peste um serviço de excelência para a população. que foi mostrado aqui pelo deputado Delarolio em relação às pessoas que necessitam de receber diversas ligações, deputado, de pessoas que têm home care em casa e estavam desesperadas. Vou dar um exemplo aqui. Meu irmão é vereador em São Gonçalo. São Gonçalo hoje tem, em média, 400 mil clientes, um dos maiores clientes, se não for o maior da ANEEL no estado do Rio de Janeiro. As pessoas estão sem luz até hoje, irmão. Tem 11, 12 dias de pessoas sem luz. Alguns bairros que só estão com uma fase funcionando. E aí não é só o cliente de sua casa, de sua família, não. São comerciantes, porra. Comerciantes que trabalham, vivem do dia a dia para pagar a conta de vocês, porra. Que não esperam quando chegam e para cortar. A conta não espera. A conta chega, corta e se vira. E se vira. Mas, diante do que foi relatado e mostrado aqui pela ANEEL, cara, ou os investimentos que a presidente relatou aqui são inverídicos, em verdade, ou investimentos estão sendo feitos de forma errônea, de forma errada, ou não justifica a presença da ANEEL aqui, porque para eles está mil maravilhas, porra. Mil maravilhas. Mil maravilhas. Vem para cá e fala que tudo bom, investimento, está tudo funcionando, mas nós sabemos que não é verdade, porra. Se nós fizermos hoje uma audiência pública chamando a população do Rio de Janeiro pelo péssimo serviço prestado por essa empresa, vão ter que ser 20 maracanães, porra. ninguém está satisfeito com essa empresa, cara. Ninguém. E vem para cá história, 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 nada é feito, porra. Falar que aumentou o efetivo de mão de obra é mentira, porra. Chegou relatos para a gente que a Light cedeu equipe e funcionário para a ANEEL, porra. Chegou esse relato para a gente e eu quero depois saber se é verdade, se isso realmente é verídico e a desculpa sempre é a mesma. Eventos climáticos, futro e energia, fora. Mas me desculpa, então a empresa está investindo de forma errónea, muito errónea, se existe realmente esse investimento. Porque pelo valor exorbitante que vocês arrecadam e que vocês dizem que investem, já era para ter tido um plano, já era montado um plano de contingência para qualquer tipo de evento. Afinal, evento climático acontece no mundo todo, no mundo todo, no Brasil não é. O único que acontece é evento climático, pelo contrário, nós somos até privilegiados, privilegiados. Agora, evento climático acontece no mundo todo. Ora, cadê esse investimento para descobrir realmente quem furta a energia? Se é uma empresa capacitada, técnica, com mão de obra suficiente, ela também seria capaz de descobrir, de diminuir o furto de energia e prestar um serviço de excelência. Não é o que acontece, Amorim. Não é o que acontece. Aí, vem para cá, nós tivemos agora há pouco tempo, eu, sou membro da Comissão de Minas e Energia, tivemos uma audiência pública aqui, aí mandaram uma diretora que não falava alho com bugalho. É audiência pública lotada, uma sexta-feira, deputado Rodrigo Amorim, lotada. Aí, tu pega as manchetes de jornais, nós estamos falando aqui, secretário Felipe Eixoto, de 66 prefeitos que se reuniram, meu irmão. Quase a sua totalidade do Rio de Janeiro. Será que são problemas isolados? Não são problemas isolados, pô. Nós estamos falando, prefeito, e aqui está o prefeito Casimiro de Abreu, 66 prefeitos insatisfeitos que não dêem serviço prestado por essa concessionária, pô. Não é normal, não é aceitável as desculpas que aqui chegam. Ah, mas o problema é a regulação é federal. Gente, vamos, e eu vou propor aqui que essa CPI sai daqui através de comissão em comboio. Vamos à Brasília, vamos fazer uma pressão aos parlamentares federais. A agência, nós temos que ir em comboio. E aí, quando você se depara com a mesa aqui, quase que o parlamento todo aqui sentado, correntes ideológicas totalmente diferentes uma da outra, mas todo mundo com o mesmo problema. Porque nós estamos na ponta, pô. Meu telefone não para. Meu WhatsApp parecia a central da Enel. De tanta mensagem, a pessoa que está pedindo socorro. O meu irmão apoiando os moradores na rua até meia-noite, uma hora, duas, três horas da manhã, pô. Ontem isso. E aí, vamos para cá com essas respostas, dizendo, ah, investimos tanto, tem tanta, é mentira, pô. É mentira. Não dá para aceitar o desserviço prestado por vocês. Não dá para aceitar. Vocês lucram muito. Lucram muito. Lucram muito, não dão oportunidade. Muitas vezes, um trabalhador, como disse aqui o deputado Guilherme Della Role, de conseguir o dinheiro e pagar a sua conta. quando é para cortar uma luz, você vê um comboio para subir no poste, cortar a luz do trabalhador, do comerciante. Não tem uma segunda chance, deputado. Mas há relatos de pessoas, secretário, e eu tenho isso, eu tenho vídeos, que as pessoas tentavam entrar em contato, tanto pelo aplicativo, tanto pelo calcente, que não conseguiam, não conseguiam. Eu estou falando, gente, de pessoas com 11 dias, 12 dias sem luz. Estou falando algumas horinhas, não. 11, 12 dias sem luz. E aí, você vê que o desserviço é tanto que ela atinge todas as classes sociais do Rio de Janeiro. Zona Sul, Zona Norte, Zona Leste, Baixada, Comunidade, todo mundo. Niterói, um caos. Nós temos ali a região Oceana, que é um bairro nobre, as pessoas manifestaram, fecharam as ruas no bairro mais nobre de Niterói, em Maricá, Taboraí, São Gonçalo, Casimiro de Abreu. Pô, não dá para aceitar mais. E vir para cá também a gente briga, discute, se indispõe, traz relatos. Isso aqui é tudo manchete de diversos veículos de comunicação falando mal da empresa de vocês, ou melhor, falando a verdade. porque até eles são atingidos com isso, pô. É a MP se manifestando, todos os veículos de comunicação, todos, todos. E eu queria muito que a agência do Rio de Janeiro, assim como a agência de São Paulo, agiu, Goiás, agiu, tem que cortar na carne, tem que cortar no bolso deles, no bolso deles. O deputado Tand fez uma ponderação em relação aqui, a quantidade de funcionários. Cara, é visível que, além de não ter a quantidade necessária para atender a população, eles não dão meios de trabalho para os trabalhadores, não dão meios, porque morreu um eletrocutado em São Gonçalo, pô. Vocês viram com a nota da Enel, viu alguém? Nada. Estatística, pô. Virou estatística. E aí, nós estamos aqui mais uma vez enxugando o gelo. Porque todos os deputados aqui receberam reclamações, receberam denúncias, questionamentos, pedidos. Na verdade, é no pedido de socorro, deputado Mourinho. E sabe o que vai acontecer quando sair daqui? Eles vão para a empresa deles, vão sentar na sala com ar-condicionado, e vão tentar renovar a concessão. Irmão, eu estou parlamentar, eu não sou deputado, eu estou deputado. Estou na vida pública há muito pouco tempo. Mas foi o que eu disse aqui no início. Fui vereador e os problemas recorrentes, principalmente, falo muito com ênfase na Enel, porque é a região que eu atuo, que eu moro, não tirando a laje também das suas responsabilidades, mas era um recorrente. Todo santo dia, o vereador, nós estamos na ponta, você sabe que as reclamações chegam, chegam, e agora, como deputado, a mesma coisa. Nós fizemos aquela audiência pública, você viu a quantidade de pessoas insatisfeitas, vereadores do Estado todo. Tinha 90 vereadores em uma audiência pública, isso não é normal. não é um suto que... É porque realmente tem problema. De uma sexta-feira à tarde, nós lotamos, não tinha mais espaço no auditório. E foi o que eu disse aqui, se fizéssemos hoje uma audiência pública, secretário, o Maracané ia ser pequeno, porque só são uma sala, são 400 mil clientes, insatisfeitos. Maricá, mais de 100 mil clientes insatisfeitos. Niterói, tenho certeza que é quase a sua totalidade. E aí, além do transtorno da falta de energia, você tinha o transtorno das vias fechadas, porque a população foi para a rua, pô. Você não conseguia transitar, estava tudo fechado. RJ fechado, Niterói fechado, Maricá fechado, São Gonçalves, estava tudo fechado, deputado Delorone. Mas porque o povo não aguenta mais, pô. Descaso. E cai aonde? Nas nossas costas. Por quê? Os políticos aí começam a generalizar. Começa a generalização de que os políticos não fazem nada, de que os políticos têm que tomar atitude, de que os políticos... Nós estamos fazendo a nossa parte. Agora, eu quero ver aqui também depois que eles falam mal, que não arrecada. A concessão, vamos dizer assim, é uma merda. Mas eles vão querer renovação. Eles vão querer renovar. E nós, enquanto parlamentares, que estamos na pão, nós temos que trabalhar arduamente para que não haja essa renovação, porque eles prestam desse serviço ao Estado do Rio de Janeiro. E eu vou trabalhar, vou fazer a minha parte. Vou fazer a minha parte para que não haja a renovação dessa concessão. Não dá para aturar mais esse serviço porco, lambão, que a Enel presta no Estado do Rio de Janeiro. E aí, coloco a minha solidariedade a todos os prefeitos que absorveram da mesma forma os problemas que os parlamentares aqui estão absorvendo, vocês estão na ponta. Problemas com hospitais, problemas com home care, problemas com, todos os segmentos que nós também absorvemos, porque, além do mandato parlamentar, o nosso mandato é um mandato muito participativo. Eu costumo dizer que os nossos gabinetes são nas ruas. E era unanimidade, não era quase unanimidade, não, era unanimidade as reclamações, principalmente, dos municípios a qual essa empresa presta um serviço. Então, presidente, fica aqui o meu caminhamento à vossa excelência para que possamos sair daqui, não é em comissão, não, em comboio, se possível, 70 parlamentares, sem corrente ideológica, sem partido, partido, porque o problema é que atinge a todos, a todos. E vamos à Brasília, vamos à Brasília realmente fazer com que tome medidas enérgicas, atitudes que venham a restabelecer a ordem no que tange fornecimento de energia no Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Paul Béu, eu passo a palavra ao deputado Jhonny de Lynch. Senhor presidente, meu caro Rodrigo Amorim, a quem eu classifico o xerife da legalidade, senhores companheiros deputados, membros dessa comissão, senhoras e senhores, eu vou dar um testemunho também, quero cumprimentar a diretoria da Enel, quero cumprimentar a diretoria da Light, mas devo dizer que o constrangimento realmente é grande. Eu sou deputado do Estado da Guanabara, eu sempre digo o seguinte, eu sou deputado da Guanabara, de modo que eu sou de Madureira, e participei com constrangimento diverso em Madureira, onde a Light causou alguns constrangimentos em locais que ficaram até oito dias para religar. Por último, na Rua Clara Nunes, onde tem lá a sede da nossa escola de Samba Portela. O conjunto todo ficou sem luz. O que eu quero sugerir, senhor presidente, é que coloque na nossa pauta em que a gente crie uma maneira de consignar um ajuste de conduta. nós precisamos ter um ajuste de conduta de ambas as concessionárias. Presidente Rodrigo Amorim, é importantíssimo que esta CPI, esta comissão, leve ao governo, ao governo federal, ao parlamento federal, que vou fazê-lo no meu partido, que é o Os Progressistas, para que tenhamos uma ação dirigida com investimento ou incentivo para acabar com essa via aérea de energia. O Rio de Janeiro, precisamente, na capital, na minha cidade maravilhosa, nós temos esse objetivo conseguido na Zona Sul. Na Zona Norte e Zona Oeste, a Light nunca cuidou, é natural que houve. Naquele momento, o prefeito César Maia ajustou, incentivou e a gente conseguiu conduzir. Hoje, temos um belo gestor, que é o prefeito Eduardo Paes. Vou encaminhar para ele também, para que ele provoque um ajuste de conduta, para que possamos tirar do tema essa maldade de quando vem esse constrangimento, o vento daqui, praga dali, aí pegam as árvores e simplesmente, simplesmente acabam com as árvores. quando a árvore cai por conta de tirar o funcionamento da nossa energia, eu fico pasmo que ninguém replanta, nem a concessionária, nem o poder público. Isso é um constrangimento grande que nós temos no dia a dia. Vamos dar um exemplo de novo. quando pedimos à prefeitura, a prefeitura nos concede o atendimento. E aí, na nossa região madureira, volta ao tema, chega lá a empresa Colube para fazer a poda. Presta atenção, poda, porque se alguém for retirado, eu denuncio na hora, mando criminalizar, boto na cadeia, faço qualquer negócio, porque sou contra a qualquer retirada do prantio. E aí, a Colube faz o laudo e diz, não podemos podar, porque isto depende da empresa light, tem viação envolvida. E assim deve ser na Enel e outros municípios. Veja, aí começa a novela de novo. É preciso que a nova gestão coloque no radar. A novela é a seguinte, a Colube não pode, mas a light dá canseira e só Jesus na causa. E aí você tem que começar a improrar. Eu acho que nós somos representantes do povo, mas o povo merece respeito. O povo não tem que procurar deputado para resolver o problema na região dele. O povo tem que ter o direito legítimo de pedir socorro e a empresa dá a resposta, porque ele paga a tarifa. Essa questão de dizer que a empresa é deficitária. Temos a Enel, temos a Light. Eu nunca vi na minha vida empresário continuar com a empresa aberta pagando para trabalhar. essa questão de entrega de números e cálculos, a gente até compreende que tem o desvio de conduta da baixa renda que o sujeito utiliza, aumenta a carga, aí a empresa fica numa dificuldade grande porque não suporta em determinar a área e o transformador abre o bilbo. Mas a empresa concessionária tem que ter um plantão emergencial, tem que ter equipamentos. Eu estou com esse problema agora porque o aumento de carga vira novela também na Light. Então, o que eu quero pedir ao presidente Rodrigo que coloque na pauta para que a gente possa para que a gente possa efetivamente cuidar de um ajuste de conduta. Não estou vendo outra saída com essas tempestades que poderão vir. Não é mais possível tolerar você aumenta o gabarito, faz uma bela obra e quando chega lá bota a fiação toda aérea. A legislação tem que ser mais rigorosa. E aí eu passo e dou a palavra ao meu xerife da legalidade Rodrigo Amorim para que cuide com carinho com o presidente Bacelar para que a gente possa fazer um ajuste de conduta concessionária e município. E vamos botar subterrânea essa fiação que acaba de vez a novela. Tenho dito que Deus nos abençoe. Obrigado. Muito obrigado deputado Dionísio. Eu vou passar a palavra agora para a deputada Célia, deputada Élica e deputado Vitor Júnior. Mas lembrando aqui que há sobre a mesa algumas deliberações, deliberação encaminhada pelo deputado Alan Lopes no sentido de constar no relatório uma indicação para intervenção federal na concessão da concessionária Enel. Também há aqui o encaminhamento para que possamos avaliar que sejam realizadas as diligências junto ao governo do Estado e ao governo federal para análise de um eventual descumprimento contratual da Enel com declaração de caducidade ou encerramento unilateral do contrato. Há indicação do deputado Dionísio Lins no sentido de formatação junto à CPI de uma espécie de ajustamento de conduta ou um plano de contingência com as empresas para as duas questões uma relacionada à poda e a outra relacionada a essa troca o que já é objeto de leis estaduais e municipais da via aérea dos cabos de energia. E há encaminhamento do deputado Filipe Poubel no sentido de realizarmos diligência em Brasília da comissão em parceria com as comissões de defesa do consumidor e de minas e energia para o Congresso Nacional Brasileiro em articulação com os deputados federais e visita à Agência Reguladora Nacional. Então, esses são os encaminhamentos como votam os membros da mesa deputado relator deputado Daniel Librelon deputado Jari deputado José Marra deputado Luiz Cláudio deputada Célia Jordão deputada Élica deputado Vitor Júnior deputado Guilherme Della Arolli deputado Dionísio Lins deputado Tandio Vieira por unanimidade aprovados os encaminhamentos. Passo a palavra para a deputada Célia Jordão depois para a deputada Élica e deputado Vitor Júnior. Uma boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar os meus colegas parlamentares em nome do deputado Rodrigo Amorim que agora preside essa sessão extraordinária da CPI. Cumprimentar nossos prefeitos aqui presentes, vereadores e vereadoras, representantes das empresas. Eu queria primeiramente deputado Amorim colocar que ontem na reunião que houve em Niterói também o prefeito Fernando Jordão de Angra do Geis compareceu e lá com toda certeza ele relatou que Angra do Geis já ajuizou a ação civil pública contra a empresa Enel desde a semana passada e o município então está aguardando a decisão liminar da justiça. Eu acho que isso também vai corroborar com o que foi decidido por todos os prefeitos numa ação coletiva. Eu acho que a ação do município de Angra pode contribuir muito numa decisão posterior que seja judicializado pelo coletivo de prefeitos. Dizer aqui que esses debates precisam ser divididos em momentos distintos. Eu cheguei já no final da fala da empresa Light porque eu estava desde cedo numa reunião junto com o deputado Hugo Leal na CD Mar todos sabem da minha atuação em defesa da economia do mar nós estávamos então logo cedo numa reunião ele se retirou chegou minutos antes da minha presença mas o deputado Hugo nos trouxe também elementos muito importantes que esclareceu bastante os trabalhos desta CPI. Eu digo que nós devemos estar separando em momentos distintos esses debates porque muito das falas eu prestei atenção em todas que me antecederam é sempre muito pautada a questão da poda das árvores a poda das árvores ela não pode ser traduzida como investimentos das empresas isso é um trabalho de dona de casa a manutenção então eu gostaria eu assisti por óbvio aqui a apresentação da empresa Enel na sua completude mas também na sua apresentação não nos trouxe elementos novos e eu venho acompanhando esse problema que é recorrente e esses momentos distintos dizem sim há questões que fogem do nosso controle que são as ações climáticas os eventos da natureza que fogem do nosso controle mas existe um problema crônico que realmente na minha cidade como na minha cidade vizinha em Mangaratiba como em muitas outras cidades ventou choveu faltou luz isso é crônico é recorrente e isso já vem se dando ao longo de muitos e muitos anos e isso é tradução da falta de investimentos nas obras que são necessárias na modernização que é necessária então eu gostaria deputado Daniel Librelon que assumiu agora aqui a presidência de fazer também uma sugestão porque não ficou claro quais são os investimentos quais são as atividades que se traduzem em investimento das empresas a empresa Enel que é prestadora de serviço na nossa região na minha cidade em Agro dos Reis Paraty Mangaratiba a Light já está lá em Rio Claro e Rio Claro sempre nos queixa muito da falta de água que é decorrente da falta de energia a empresa Enel na sua apresentação ela coloca que ampliou sua rede de subestações mas não menciona o número delas exato ou em qual região exata que foi assim como a Light então eu acho que se nesse momento eles não possuem essas informações detalhadas é importante porque a CPI ela é uma comissão que ela avisa coletar dados para que na sua conclusão ela possa apontar caminhos de solução aqui foram feitas várias sugestões foi colocada aqui em votação algumas delas vão ter que ser confrontadas com a questão do contrato de concessão e a competência do Estado para sua realização efetivação dessas sugestões melhor dizendo mas eu acho que é importante o encaminhamento desses dados os valores exatos que foram investidos e em quais atividades eles foram investidos porque poda não é investimento e o problema que se dá quando cai um galho numa rede de fiação não se pode dizer que esse problema da falta de luz pela falta de manutenção e quando ele vai lá e faz a sua devida poda e restabelecimento tenha sido investimento o ano passado no início logo no início de 2022 essa casa promoveu uma audiência pública eu não me lembro do nome do representante da Ena que está aí na segunda fileira mas foi o senhor que fez Guilherme senhor Guilherme e ele esteve aqui fazendo essa explanação e naquela ocasião a audiência que se deu aqui foi em decorrência dos inúmeros fóruns regionalizados que esta casa fez para debater o fundo soberano com os municípios e lá ficou patente nesses fóruns regionais a queixa da qualidade no fornecimento de energia elétrica aos municípios fluminenses então nós realizamos aqui essa audiência pública no início do ano passado e ficou claro e cristalino a falta de investimento e aí o ex-deputado André Siciliano que naquela ocasião era presidente desta casa participou e ele pontuou o senhor Guilherme se lembra muito bem disso a falta do investimento que ficou patente da empresa em relação ao estado do Rio de Janeiro em decorrência do acompanhamento desses trabalhos todos em 2021 solicitei a comissão de Minas e Energia realização de audiência pública para apurar porque também tenho base eleitoral só da região Costa Verde da cidade de Angra dos Reis mas tenho base eleitoral também no Noroeste e Norte Fluminense e essa região sofre muito com a baixa qualidade na prestação de serviços e aqui foi pontuado também na fala do deputado Hugo Leal essa questão da má qualidade nessa região que deixa de ampliar seus negócios que leva muito tempo muitas das vezes para obter os serviços que deveriam ser prestados com mais celeridade as empresas que precisam expandir então a economia também sofre muito e com isso faltam empregos então deputado Amorim o seu que chegou agora eu fiz o encaminhamento ao deputado Daniel Librelon para que as empresas possam encaminhar essas informações detalhadas o valor investido e em quais atividades foram investidos para que a gente possa saber a CPI eu não sou membro da CPI mas fiz questão de participar porque como disse o deputado Paul Bell todos nós fomos acionados no problema da energia que nós não vamos ficar pontuando as consequências porque já foram falados bem detalhados no meu município por exemplo não agora nessa questão mais acentuada mas tivemos inclusive Delaroli falando lá também da sua cidade uma criança que pisou num fio de alta tensão teve que ser internada no hospital de queimados em Niterói a Enel está dando assistência à família mas tudo isso se dá pela baixa qualidade dos serviços que vem sendo prestados e aqui nós não estamos nos referindo a vocês como pessoas representantes mas no contexto da prestação de serviços da empresa como um todo então nós temos um modelo de federação que em alguns momentos peca com as suas unidades porque nós temos a união que tem como competência fazer a concessão desses serviços mas quem sofre somos nós aqui nos estados e nos municípios porque a união faz a concessão mas ela não faz o devido acompanhamento então quando se disse na questão de firmar um convênio para que os seus estados tem que o estado do rio de janeiro tenha competência para fiscalizar mas com a a questão pontuada pelo Hugo Leal de que a Genersa nossa agência reguladora só poderia atuar mediante acionamento da Anel isso se traduz em nada então se é para ser parceiro ela também tem que ver transferida a ela as competências necessárias para que ela possa atuar na ponta cobrando a execução do contrato que foi que lhe foi concessionado então eu deixo aqui esse encaminhamento deputado Amorim já dizendo que tramita nessa casa de minha autoria desde 2022 também um projeto de lei que diz respeito a penalização melhor dizendo a aplicação de uma multa indenizatória caso seja identificado o prejuízo ao consumidor seja ele pessoa física ou jurídica e desde que seja constatada de fato a má prestação desse serviço é diferente quando acontece alguma questão que veio uma ação climática um fato da natureza que foge ao controle do concessionário então já tramita já conversei também com o presidente dessa casa da importância de a gente retornar com esse projeto para a ordem do dia ele já esteve em primeira discussão para que ele volte em segunda discussão para dar também um pouco mais de segurança jurídica ao consumidor uma vez que nós não temos a competência do controle deste contrato mas nós temos sim essa competência concorrente para dar ao nosso cidadão fluminense como consumidor que é uma garantia a mais de seus direitos então no mais eram essas as minhas palavras para que a gente possa também garantir a fala dos nossos colegas que ainda restam para se posicionar muito obrigada obrigado deputada séria deputada élica taquimoto boa tarde para todas as pessoas aqui presentes saudando a mesa na figura do presidente Rodrigo Amorim saúdo os demais colegas aqui presentes representantes também das empresas boa tarde para todas as pessoas é claro que a gente fica aqui numa posição como agente público que tem um mandato participativo a gente fica numa preocupação numa indignação extremamente grande com essa crise energética que afetou o estado do Rio de Janeiro mais precisamente que culminou entre 13 e 21 de novembro a população foi extremamente impactada por essa falta de energia como já falaram aqui os colegas que me antecederam a gente teve casos relatos aqui nos nossos canais de comunicação meu whatsapp também não parou quando começou essa crise sobre perda de alimentos que é muito triste a gente falar de perda de alimentos danos em hospitais e comprometimento no atendimento médico à população como foi mostrado aqui em vídeo danos em bomba d'água no momento que a gente passou por uma onda de calor imensa as populações além da falta de energia muitas tiveram falta d'água a gente teve escolas e instituições de prestação de serviço público em geral com os trabalhos comprometidos a gente viu que moradores da Rocinha por exemplo ficaram mais de uma semana sem luz comerciantes tiveram prejuízo imenso porque perderam os alimentos que estavam congelados e também paralelamente a isso nós vimos uma dificuldade para a população reclamar sem internet e quando conseguia algum canal de comunicação a demora de resposta ou ausência de resposta sobre as audiências públicas regionalizadas presidente eu queria consignar para além de São Gonçalo que o professor José Mar colocou é o município de Niterói o noroeste do estado que Itaperuna também eu tive muitas reclamações ali de Itaperuna Petrópolis também tivemos a feira literária de Paraty que foi prejudicada pela falta de energia eu quero dizer que eu acionei assim que soube do caso da crise que se apresentou a Secretaria Nacional do Direito ao Consumidor PROCON o Ministério Público sobre a recorrência desses fatos e vale dizer que é um caso de fato histórico alarmante vergonhoso constrangedor mais de 60 prefeitos acionaram a justiça eu queria questionar a Enio sobre também a alteração da sede de Niterói para o município do Rio de Janeiro sendo que o contrato garante que a sede fique no município onde a concessionária atue eu queria fazer uma pergunta para a doutora Ana Paula da Enio Daniel Mendonça da Light essa casa já teve uma CPI presidida pela deputada Zeidã e essa CPI nessa CPI gerou um relatório é inadmissível a recorrência e o descaso com esse parlamento aqui a minha pergunta é o que foi feito o que vocês fizeram com esse relatório vale lembrar que o verão não começou que essas ondas de calor assim como as chuvas serão mais intensas e mais frequentes como já anunciado eu fico extremamente preocupada com uma falta de planejamento e resposta e o crescimento do nosso estado que a gente luta tanto para isso a gente tem aqui um terço da casa aqui representada lutamos em campos ideológicos diferentes mas o pessoal que luta pelo crescimento do estado depende dessas respostas é isso presidente obrigada pela oportunidade e gostaria de saber como é que foi encaminhado que respostas vocês deram para esse relatório da CPI que já aconteceu aqui obrigado deputada Érica vou passar a palavra para o deputado Vitor Júlia depois abrir a palavra para o prefeito e para as concessionárias e para as pessoas que se inscreveram só uma questão de ordem aqui rápida do deputado Tand quer fazer agora após o deputado Vitor Júlia obrigado deputado bom boa tarde a todos e a todas saudar a presença de todos aqui no plenário dos deputados presentes na figura do presidente dessa comissão deputado Rodrigo Amorim ao qual eu faço a minha saudação aos demais deputados da mesa saudar o governo do estado na figura do meu amigo vereador ex-vereador deputado e secretário hoje Felipe Peixoto eu quero parabenizar ao secretário Felipe e ao deputado Hugo pela concepção e criação da secretaria o estado precisava de uma secretaria como essa mas mais do que a criação dela a criação de um corpo técnico que traga segurança para a população do estado do Rio de Janeiro naquilo que a gente enxerga de potencial e crescimento energético de agora para os próximos anos a secretaria está no caminho certo pelo aquilo que vossa excelência apresentou e quando vossa excelência traz aqui e faz o detalhamento do corpo técnico dessa secretaria nos dá a segurança de que o governo do estado tenha aí um plano de metas através de vossa excelência e do deputado Hugo Leal para que possamos fazer com que o estado do Rio de Janeiro volte a crescer só que nessa audiência de hoje deputado Rodrigo Amorim nós também trouxemos o nosso corpo técnico o nosso corpo técnico não da academia mas o corpo técnico que ao longo desses últimos 20 anos aprendeu com a prática e com a vida e com o consumo daquilo que a Enel propõe para a gente oferece para a gente de fornecimento energético para o estado do Rio de Janeiro então nós temos aqui vários técnicos hoje nós temos aqui o técnico vereador Jorge Valeriotti de São José de Ubar que representa vários municípios da região que há mais de 20 anos deputado Rodrigo Amorim sofre com a falta de energia no noroeste do estado onde a gente não consegue ali fazer com que a companhia paduense de papel em pádua tenha condição de gerar emprego que possa se desenvolver economicamente onde no município de Laje do Moriaé a empresa de carroceria não consegue produzir em mais um turno porque abrir esse turno é justamente no maior momento de consumo da cidade então com isso a energia da cidade toda cai como no município de Laje do Moriaé uma empresa que se instalou lá nos últimos dois anos de produção de sorvete teve que ir para Minas porque frequentemente perdia toda a sua produção como em Aperibé o prefeito implantou lá um tomógrafo Gutinho e só conseguiu ligar esse tomógrafo depois de dois anos depois que conseguiu implantar ali um gerador como em Bom Jesus de Itapapuano também a rede hospitalar só funciona com o gerador está aqui uma outra técnica que a vereadora Fátima de Casimiro de Abreu que já junto com o prefeito Ramon indica lá permanentemente faz o pedido permanentemente a Enel de ampliação da capacidade de rede em três escolas nesses últimos nesses últimos anos e apenas quatro até hoje tiveram o projeto aprovado fazendo com que a climatização na rede de educação de ensino de Casimiro de Abreu nesses últimos anos não aconteça tem aqui o vereador Paulo Velasco e o vereador Leandro Portugal do município de Niterói que permanentemente sofrem com reclamações junto à Câmara Municipal da cidade da falta de energia nos bairros inclusive que tentaram até fazer deputado Rodrigo Amorim um movimento em defesa da Enel porque eu acho que a Enel veio para o Rio de Janeiro porque a Light presta o serviço melhor não tem energia aqui então com isso tem capacidade de fazer com que a Enel cresça e arrecada mais saiu de Niterói da onde ela presta serviço o vereador Leandro Portugal instalou a sua sede na cidade do Rio onde a Light atua então se nem a Enel quer ficar onde ela presta o serviço significa que a nossa situação ela é muito crítica e delicada e para a gente é muito difícil aceitar isso deputado Rodrigo Amorim porque você observa o seguinte nós temos no Rio de Janeiro a maior capacidade de matriz energética que são os nossos poços de petróleo e gás da América Latina só perdemos para Venezuela e a gente não consegue produzir energia nas termoelétricas as energias a energia que vem das nossas hidrelétricas por todo o país para fazer com que o estado do Rio de Janeiro cresça a discussão aqui hoje não é a condição climática que nós vivemos nesse último período agora não é essa discussão eu já estou para mim esse assunto já está superado nós vamos ainda sofrer muitas ações climáticas que vão afetar diretamente não só o serviço de distribuição de energia mas o cotidiano da vida de forma geral a questão é o que nós estamos sofrendo por parte da Enio ao longo desses últimos 20 anos e nós sempre tivemos nos nossos debates a seguinte orientação não isso é uma concessão federal a gente só vai poder rediscutir esses termos quando acabar a concessão em 2026 então quero dizer que felizmente está acabando nós passamos desses últimos 20 anos discutindo remoendo repetindo a Enio sempre por muitos momentos e eu quero fazer uma saudação muito especial ao prefeito Ramon e ao prefeito Gutinho porque conseguiram reunir ontem em Niterói 55 dos 66 municípios onde a Enio tem atuação e aí ninguém mais está fazendo Gutinho processo de forma individual acabou isso agora todos os municípios onde a Enio presta um serviço vão ter 55 procuradores nesse momento 55 analistas 55 indicações de cada município onde a gente vai ter lá uma estratégia jurídica eficiente acabou eu não vou contar quem foi porque é um assessor meu mas estava atrás de uma pessoa da Enio participando do nosso evento hoje ele estava trocando mensagem com a base Rodrigo Amorim porque lá estava com luz a Light que presta serviço olha que eu não sou defensor da Light isso até está virando problema mas estava lá trocando o seguinte agora a coisa complicou os prefeitos se uniram agora acabou aquela relação individual onde a gente vai lá para apagar o incêndio porque a conversa tem que ser nesse nível vereador Jorge Valerio Atch porque a população sofre muito nesses últimos 20 anos do descaso da Enio que é uma grande empresa lá fora na Itália fundada em 1962 e 90 se transformou numa empresa de sociedade anônima depois privatizada na mesma década de 90 hoje uma das 70 maiores empresas do mundo a maior empresa de distribuição de energia da Europa e no Rio de Janeiro em nosso país simplesmente é o que é e aí a população sabe especificar muito bem porque a gente chegou no momento que não é só a questão de geração de emprego é a questão de falta de capacidade de manter a alimentação o alimento na geladeira daquelas pessoas de baixa renda deputado Josemar que passam com muita dificuldade seu mês recebe seu salário vai para o mercado abastece a geladeira e simplesmente perdeu tudo e não tem o que comer mais ao longo do próximo mês esperando a próxima crise de falta de energia para saber o que vai acontecer eu moro num condomínio ali em Pendotiba e meu filho todo dia a luz lá em casa faltou sábado meu filho falou comigo sábado domingo segunda terça e quarta pai por que você não está conseguindo ligar a luz aqui de casa eu fiquei com vergonha de fazer qualquer movimento político para poder fazer com que a luz deputada Érica da minha rua da minha casa voltasse porque eu olhava no entorno todo mundo apagado as pessoas fazendo manifestação da rua chegou ao ponto da Enel fazer contato com o prefeito Interói e que ele estabelecesse uma lista de prioridade para o religamento isso é botar no colo do prefeito a responsabilidade de quem vai receber a luz primeiro ou não a gente chegou num ponto onde a Enel não consegue mais prestar o serviço de forma eficiente está na cara a gente tem que enxergar isso e a própria Enel também e a minha preocupação maior é que quando a gente faz esse discurso e eles começam a perceber de que talvez a concessão acabe é eles largarem de mão e nos próximos 12, 24, 36 meses a coisa ainda piorar essa é a minha preocupação maior nesse momento sem olhar para trás e agora olhando para frente então deputado Rodrigo Amorim eu queria fazer algumas propostas para que a comissão pudesse encaminhar a primeira delas que fosse solicitado a Enel relação de pessoal direto e indireto através das empresas indireto claro através das empresas que prestam serviço a Enel no estado do Rio de Janeiro de manutenção e ampliação da rede com detalhamento de pessoal e material dos últimos 36 meses dois solicitar ao Ministério do Trabalho informação dos funcionários admitidos e demitidos pela Enel de forma direta e indireta através das suas empresas terceirizadas nos últimos 36 meses até para a gente poder ter oportunidade quando a gente pegar a informação do Caged a gente vai ver lá os demitidos e convidar alguns deles a participarem através ou encaminharem através de informação porque da demissão porque é um contraditório a gente ouve um monte de gente eu conheço várias pessoas que foram demitidas e todas elas deputado Tante com o mesmo argumento eu entendi a linha de vossa excelência dizendo o seguinte não nós fomos demitidos porque a empresa está reduzindo os custos e reduzindo o quadro operacional então a gente vai pegar o Caged nos últimos 36 meses e vai convidar aqui alguma dessas pessoas demitidas e perguntar por que você foi demitido e o que te levou ao seu desligamento da empresa 4 relatório de pedidos de serviço feitos a Enel de 1º do 11 de 2023 até a data de hoje detalhando número da ordem de serviço número do cliente endereço com bairro município para a gente saber como é que a empresa atua na prestação do serviço de religamento e manutenção da onde as OS são solicitadas à companhia quinto talvez o mais importante nesse momento o plano de contingenciamento da empresa de que forma a empresa está se organizando para atuar diretamente principalmente nesse próximo período de fortes chuvas e ventos não é no Rio de Janeiro não em todo mundo todo mundo sabe disso é igual aquele show que fizeram lá no Engenhão que deixam para avisar ao público que ficou na fila ao longo do dia entraram no Engenhão esperou 30 minutos a cantora desiste de cantar porque descobriu que o calor estava muito alto é a mesma coisa a gente vive hoje na relação com a Enel com o atendimento do nosso informação e o principal deputado Rodrigo Amorim presidente que todas as informações devem ser prestadas até um prazo de 48 horas e eu queria também que fosse encaminhado uma proposta a todos os deputados que ninguém mais entrasse com a ação individual deputado Josemar eu sei que vossa excelência entrou com uma ação mas temos aqui o prefeito Gutinho junto com o prefeito Ramon com 55 municípios já se a gente se juntar a ação desses 55 municípios e fazer uma marcha em Brasília porque as grandes mudanças que acontecem no Brasil e no mundo só acontecem através de manifestação popular você vê ao longo da história todas as grandes transformações aconteceram através de manifestação popular de massa então está acontecendo nesse período agora uma grande oportunidade deputado Tange que é de união e unidade aí ele conseguiu o extraordinário juntou todas as correntes políticas do estado do Rio de Janeiro tem gente que não se falava voltou a se falar por causa disso em defesa da população então nós precisamos fazer com que as ações estabelecidas e aí deputado Rodrigo Amorim presidente estava lá o deputado Tiago Rangel junto comigo venho aqui trazer o prefeito Gutim tenho certeza que vai falar sobre isso todos os 55 prefeitos pediram que a Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro desse apoio a ação impetrada por eles junto a Enel ontem no SBT e a Globo fazendo a cobrindo a reunião eles estavam dizendo que era uma reunião com a Enel não era uma reunião com a Enel entendeu não era uma reunião com a Enel era uma reunião onde estava se reunindo ali todos os prefeitos e estava fazendo seu enfrentamento a todo esse descaso feito pela Enel no estado do Rio de Janeiro ao longo desses últimos anos ao longo da sua história em nosso país então eu queria encerrar aqui deixando essas colocações e pedindo aí ao presidente que pudesse dar oportunidade ao prefeito Gutim de Areal representando aqui junto com Ramon 55 prefeitos para que pudesse aqui fazer um balanço daquilo que foi feito no encontro de ontem em Niterói e que a gente pudesse através da Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro dar todo o apoio jurídico, legal e político para que essa ação prospere e que a gente possa ter de fato uma companhia que preste serviço de qualidade para o nosso estado obrigado deputado Vitor Júnior a sobremesa é o requerimento de autoria do deputado Tandes Vieira requerimento por escrito no sentido de venho por meio desde solicitar que seja aprovado o requerimento de informações junto à empresa Enel o Brasil demandando cópias das atas das reuniões do conselho de administração e do comitê gestor desde 2009 desde 2019 e aí eu coloco a deliberação como voto aos senhores deputados aqueles que aprovam a permanência como estão deputado Vitor Júnior deputado Josemar deputado Aélica deputado Daniela Ibrelon eu também voto favorável então aprovado por unanimidade já notificando a empresa Enel há encaminhamento por parte da deputada Célia Jordão algo que já foi solicitado anteriormente aqui na verdade o discriminativo dos investimentos da empresa Enel também notificou a empresa nesse sentido e o enfoque no que do suporte na região da Costa Verde há requerimento também do deputado Vitor Júnior também do descritivo desses suportes dos relatórios de pedidos feitos e aí obviamente incluindo a Costa Verde Presidente pois não deputado Vitor Júnior é só porque faltou uma informação aqui que eu queria também que é o balanço contábil da companhia nos últimos 36 meses perfeito faço a notificação aqui da empresa também para que apresente o balanço contábil para que a gente não precise tomar a medida extrema de quebra de sigilo o deputado Vitor Júnior também fez um encaminhamento que nós já havíamos deliberado que é essa questão da relação de pessoal sobre a manutenção de rede faz um pedido ao Ministério do Trabalho mas aqui eu vejo dificuldades porque o Ministério do Trabalho não vai conseguir identificar quais são as empresas terceirizadas da concessionária então se pudermos nós posteriormente apresentarmos uma lista ao Ministério do Trabalho para que possa na sequência nos apresentar a listagem do Caged essa CPI se incumbe de diligenciar junto a ele e mais uma vez aqui o relatório de pedidos de solicitações dos clientes peço aqui a secretaria que junte a solicitação por escrito do deputado Tand há sobre a mesa também uma decisão judicial em que pede no seu dispositivo final que seja dada ciência a comissão eu vou ler rapidamente uma uma decisão da segunda vara de Saquarema no dispositivo é direto e objetivo aqui a decisão do juiz desse ciência desse ciência a comissão parlamentar de inquérito CPI dos serviços delegados e das agências reguladoras da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro acerca da existência da situação deste município trata-se do processo 0805973 traço 15 de 2023 8190058 uma ação civil pública cujo autor é o município de Saquarema em desfavor da Enel Distribuição Rio ele impõe nessa decisão antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pretendida pelo autor no sentido de restabelecer imediatamente ou no prazo máximo de 4 horas os serviços de energia elétrica no município de Saquarema não sei se o prefeito Gutinho tem ciência dessa ação mas também dou aqui ciência a esse esse conjunto de prefeitos que está se organizando e cientificado aqui todos os membros da comissão também faz parte agora do acervo da comissão vou passar a palavra para o prefeito Gutinho não sei antes passar a palavra para o deputado do Tand rapidamente obrigado presidente já está com o microfone aí prefeito só para encerrar minha participação aqui com relação a Enel eu acho que ficou muito claro que o problema é crônico é estrutural é operacional e não é climático apenas não é à toa que a empresa opera no Ceará enfrenta muitos problemas a opera em São Paulo enfrenta muitos problemas aqui no Rio em toda a extensão territorial onde ela opera está enfrentando problemas eu queria então deixar uma pergunta para o diretor operacional doutor Marcelo Puertas com relação a previsão que a gente tem para esse próximo verão a gente vai ter ventania a gente vai ter chuva eu queria que o senhor dissesse se o senhor se sente confortável hoje e seguro com o tamanho das equipes de socorro e de manutenção que o senhor tem hoje sob sua responsabilidade e pedir ao senhor se o senhor puder dar um recado para a população que está assistindo o que o senhor diria para o cliente da Enel que está preocupado com a próxima chuva que está preocupado com o galho que está chegando perto do fio da linha que fica perto da casa dele se ele vai passar por problemas nesse verão que se aproxima o importante informar até agradecer deputado Tand pela oportunidade a Enel sempre trabalha no que a gente chama de plano verão então a gente passa o ano daquilo que a gente chama de tempo seco que é o período onde nós não temos chuvas trabalhando com toda a manutenção com toda a preparação da rede para quando nós temos então a temporada de chuvas para isso então é feito esse plano onde a gente tem todas essas equipes que trabalharam nesse período seco em outras atividades a gente então prepara essas equipes para atuar na emergência que foi o que foi feito agora quando a gente fez o que nós chamamos também de pré-alerta quando a gente recebeu né dos nossos das nossas agências climáticas que diziam que ia ter essa chuva o que aconteceu que foi extremamente maior daquilo que a gente imaginava e acabou causando os transtornos que a gente aqui já comentou então o que eu espero sim teremos sim um verão em função do El Ninho em função de toda a questão climática que a gente passa pelo mundo que os colegas aqui inclusive mencionaram isso é um problema mundial então sim vamos ter problemas de temporais e o que cabe a gente o que nós estamos fazendo é estar preparados para passar esse momento então para a população sim a Enel está preparada e vai estar com todo o seu efetivo em campo como fizemos os nossos colaboradores trabalharam incansavelmente 24 horas por dia eu inclusive até a gente restabelecer o último cliente sem energia sabemos dos transtornos que causam e que foram causados pela falta de energia mas vocês tenham a certeza que nós temos lá profissionais competentes profissionais dedicados capacitados que estão aptos a enfrentar esses problemas só para entender o senhor então considera que o tamanho da equipe que o senhor tem hoje é suficiente o senhor por acaso não solicitou ampliação dessas equipes para essa preparação do jeito que está está dentro do planejado da organização de vocês não precisa haver aumento de equipe do jeito que está hoje é suficiente na visão de vocês olha o que nós temos para a média de eventos que nós tivemos nos últimos acontecimentos eu considero satisfatório agora óbvio se a gente tiver algo extremamente fora da normalidade que de novo eu afirmo foi o que aconteceu nesse evento que a gente presenciou aí sim nós temos um projeto piloto inclusive que a nossa presidente Ana mencionou aqui uma parceria com outras concessionárias que é válido super válido porque também nós estamos falando que isso pode acontecer aqui mas pode acontecer em qualquer concessionária do país então também entendo que nós temos que ter essa ajuda a multa entre as concessionárias porque em algum momento alguém vai precisar no Rio Grande do Sul eu tive também a oportunidade de trabalhar no Rio Grande do Sul e recentemente eles passaram por uma situação meus colegas do Rio Grande do Sul passaram por uma situação extremamente complexa e também precisaram de ajuda lá então é uma situação climática é uma situação complexa e que nós trabalhamos obviamente com uma média como eu comentei agora se essa média for muito acima daquilo que é previsto sim precisaremos de ajuda e para a presidente Ana Paula eu peço desculpa se já tiver falado hoje porque eu tinha que sair para outra reunião e retornar mas eu queria que deixasse claro se há realmente a disposição da Enel não sei se já foi feito não lembro o prazo uma das duas concessionárias tinha que informar isso esse ano mas se você eu teria até dificuldade de fazer isso se eu estivesse na posição da senhora mas se haverá realmente o interesse da Enel em solicitar a renovação do contrato a partir de 2027 obrigada deputado como comentado aqui pelo contrato de concessão nós temos o prazo até o dia 9 do 12 para nos manifestar pelo contrato iremos nos manifestar porém essas regras e as novas cláusulas contratuais ainda não foram definidas então a Enel vai solicitar a renovação a prorrogação do contrato a partir de 2027 a gente vai manifestar a nossa intenção tá bom obrigado obrigado presidente obrigado passar a palavra para o prefeito Gutinho registrando a presença dos novos vereadores não sei se já estão inscritos aqui tem algumas pessoas inscritas para para a fala mas registrar a presença do vereador Leandro Portugal do município de Niterói vereador Paulo Velasco também do município de Niterói muito obrigado pela presença e também de um ofício do gabinete da deputada Zeidano para a Enel com a baixa assinada da associação de moradores da localidade para o Vetá pedindo a relegação da luz prefeito Gutinho pois não eu fiz perguntas para a Ana Paula e para o presidente da Light também gostaria de ouvir a resposta sobre o que foi feito com o relatório da CPI que já aconteceu aqui presidida pela deputada Zeidano passar a palavra então para a Light rapidamente e para a Enel também sobre o relatório da CPI anterior alô deputada boa tarde então a gente pode trazer isso em mais detalhes depois fazendo o apensamento da contribuição na comissão mas a CPI de 2019 ela gerou diversas recomendações foram recomendações que foram feitas a gente pode depois trazer isso aqui no detalhe algumas foram cumpridas pela companhia outras vou dar um exemplo por exemplo tinha uma recomendação da gente ampliar a nossa rede de atendimento as nossas lojas a gente vive num mundo que ele está cada vez mais digitalizado então a gente obviamente mantivemos algumas lojas e estamos trabalhando agora com lojas credenciadas ou a gente credencia operadores indeterminados por exemplo numa farmácia ou numa padaria que o cara vai fazer um atendimento específico da Light ali então teve algumas recomendações que a gente conseguiu cumprir eu não tenho isso aqui exatamente agora mas já pedi a minha assessoria para levantar para fazer a juntada aqui a comissão então houve uma série de recomendações algumas a gente cumpriu outras a gente achou que não não cabiam justamente pela evolução do mercado como é que a sociedade se desenvolve por exemplo essa questão aí das agências e cada vez mais a gente ter um mundo mais digital então a gente as pessoas resolvem os temas pelos canais digitais pelos canais operacionais da companhia e aí obviamente isso demanda menos necessidade da gente ter agências funcionando sempre obviamente respeitando o que preza a resolução da NEL onde a gente tem que ter uma quantidade mínima de agências funcionando dentro da nossa área de concessão não sei se eu consegui responder a senhora parcialmente mas me comprometo aqui a fazer a juntada tão logo seja possível agradeço presidente passar a palavra para a NEL fazer as considerações em relação ao relatório da CPI de 2019 que atitudes foram tomadas pela empresa concessionária eu tive conhecimento da CPI foi dado encaminhamento interno eu vou pedir a minha diretoria institucional que levante as informações e encaminharei obrigado presidente prefeito Gutinho mais uma vez agradecer a presença de vossa excelência obrigado senhor presidente deputado Rodrigo no qual eu cumprimento todos os deputados da mesa cumprimentando a todos os presentes aqui vou fazer um breve relato do meu prefeito Ramon de Casemiro de Abreu vereador William de Coatiz e na pessoa dele também se tiver mais algum vereador vou fazer um breve relato presidente sobre esse movimento que começou cumprimentando aqui os nossos representantes das empresas não só a Enel mas também a Light que está aqui presente de como começou esse movimento a gente hoje na verdade antes eu quero falar duas coisas que se me perguntasse uma semana atrás eu não estaria Vitor Júnior convencido a primeira que eu disse ontem em Niterói e eu vou repetir hoje aqui que a Enel tem que acabar e eu vou explicar porque eu acho isso hoje depois de uma semana desse movimento aqui a segunda eu quero parafrasear o governador Caiado que recentemente expulsou a Enel de Goiás que disse que a Enel é caso de polícia e eu vou dizer por que que a gente está convencido os políticos estão aqui mais presentes aqui mais tempo que eu na política não é muito difícil pela minha juventude eu queria fazer uma pergunta se alguém já viu um movimento que em seis dias reunisse mais de 50 prefeitos contra uma concessionária ou uma empresa privada dentro desse estado professor Josimar eu nunca vi o dia era 22 de novembro quarta-feira eu estava chegando em casa às dez e meia da noite recebi uma ligação da diretora Ana Tereza prestando ali condolência porque na segunda vez esse ano foi a primeira no carnaval a gente viveu o pandemônio na região serrana do estado do Rio de Janeiro sem energia sem água como bem colocou nosso professor e a gente tinha ali feito já naquele movimento dez e meia da noite chegando em casa sozinho desesperado de estar vivendo o mesmo filme que a gente viveu em fevereiro que foi assegurado pela empresa que não aconteceria de novo e que aconteceu ainda pior de entregar bairros mais de 30% da cidade a quatro dias sem energia e sem água numa onda de calor recorde que a gente vive imagino que essas pessoas passaram a gente eu entrei no Google eu não sabia quais eram as cidades que a Eno atendia no estado do Rio eu fiz esse trabalho pessoalmente porque sozinho a gente é muito pequeno a gente está falando aqui de uma das maiores empresas de energia do mundo é preciso que se diga isso e a gente viu ali a lista dos 66 prefeitos deputado Tante sem conversar com nenhum prefeito eu criei um grupo às dez e meia da noite na quarta-feira seis dias atrás chamado prefeitos contra a Enel e fui adicionando um a um por incrível que pareça nenhum prefeito saiu não precisei explicar os prefeitos já entraram dando as suas declarações resultou aqui hoje a gente está depois da reunião ontem deputado Vitor com sua presença assinando aqui junto conosco três documentos primeiro uma ação coletiva segundo dois manifestos uma carta de repúdio que nós vamos endereçar ao presidente da agência reguladora ao ministro de Minas e Energia onde a gente pede a caducidade dessa empresa no estado do Rio de Janeiro a gente não acredita mais porque tudo que foi tratado eu tenho três anos de governo o prefeito Ramon tem mais estrada que eu mas tudo que foi tratado em areal não foi cumprido pelo contrário foi piorado eu respondo ao nosso diretor aqui Marcelo que eu não conheço ainda não estão preparados se estivesse não tinham repetido o que repetiram agora uma semana atrás o que aconteceu em fevereiro vocês sabem disso a gente bota no Google aqui vocês estão batendo recordes de arrecadação recordes de lucro e diminuindo as equipes eu tenho áudio se quiser eu coloco aqui de funcionários técnicos tanto da empresa quanto terceirizados relatando a diminuição das equipes a falta de coordenação das ações eu tenho técnico que está me pedindo emprego deputado Rodrigo na prefeitura de areal que não quer mais trabalhar na empresa e aí eu te pergunto se essa empresa não é boa para os servidores dela se essa empresa não é boa para o cidadão do estado do Rio de Janeiro ela é boa para quem só pode ser para os acionistas Felipe e a gente tem hoje a obrigação de dar um fim nessa história porque ninguém aguenta mais eu vou contar três casos muito rapidamente dos 55 prefeitos que assinaram aqui e eu arrisco dizer que não assinou ainda os 66 que essa empresa atua porque isso é unânime eu acho que eu nunca vi uma questão que fosse unânime no estado do Rio eles conseguiram eles conseguiram 100% de insatisfação não tem um prefeito desafia a empresa trazer aqui um prefeito que fale bem dessa empresa e os casos são os mais absurdos possíveis a gente tem a prefeita Manuela de Saquarema que inaugurou recentemente um hospital a base de gerador a gente tem prefeito dentro desse grupo aqui que está inaugurando escolas com essa onda de calor que conseguiu fazer um investimento com toda dificuldade de climatizar e botar ar-condicionado e que não consegue ligar os ar-condicionado das escolas porque não consegue aumentar a energia a gente tem o prefeito Diogo Balieiro de Resende que está quase um ano com uma multinacional para se instalar na cidade o prefeito Luciano Vedal com a festa literária de Paraty que talvez seja um movimento de maior importância da literatura brasileira com abertura nas escuras com convidados internacionais eu citei três casos aqui um de saúde um de desenvolvimento econômico e um de cultura para dizer que a Enel ela está contra a população está contra o desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro eu citei o deputado Vitor Hugo mencionou ontem porque a Rede Globo estava ao vivo algumas televisões noticiaram hoje foi página de Folha de São Paulo várias matérias e era uma reunião com a Enel não é uma reunião com a Enel era uma reunião contra a Enel porque a gente não consegue mais reunião foi sugerido aqui eu vou dizer audiência com a Enel fizemos aos montes nesses três anos na cidade de Areal nada do que foi tratado foi cumprido pelo contrário está piorando nós vimos gente vamos acordar nós vimos o que essa empresa fez com a maior cidade do Brasil se eles fizeram com São Paulo com o peso político que tem com o poder econômico que tem o que fizeram no início de uma concessão imagino o que eles vão fazer com esse estado com cidades pequenas no interior do estado do Rio de Janeiro no final da concessão igual eles estão aqui então ou a gente interrompe ou a gente dá os braços dados aí eu parei abrindo as assembleias por esse movimento deputados federais estão se unindo a esses prefeitos aqui que estão sem verdadeiramente sem ver luz no fim do túnel estão desesperados eu arrisco dizer hoje é dia 28 de novembro nós vamos ter em três meses eu digo ao senhor Marcelo nós vamos repetir tudo o que a gente passou no ano passado eu não tenho a menor dúvida eu posso apostar aqui o que quiser nós vamos estar nas páginas do jornal porque as chuvas isso não é desculpa eu disse a Ana Tereza isso por telefone eu repito aqui dizer que vamos ter se a gente tiver eventos climáticos eu encaminho para qualquer um é só entrar no Google a gente sabe que as mudanças climáticas é uma realidade o painel da ONU fala isso o painel brasileiro de mudança climática o que a gente sabe é olho nu não precisa nem de estudo científico a gente vai ter cada vez mais chuvas fortes dizer que a empresa não está preparada para isso é mais uma prova de incompetência eles estão diminuindo a capacidade de investimento está no final da concessão e aí eu preciso parabenizar mais uma vez a Assembleia porque aqui tem dois prefeitos mas representa aí hoje a totalidade eu acho que de prefeitos que estão insatisfeitos são seis dias uma mobilização que eu nunca vi na minha vida de se juntar 55 prefeitos numa ação só não juntou ainda os prefeitos que a gente ainda não conseguiu falar mas eu tenho certeza pelo que eu vivi e vi nesses seis dias que são 100% de satisfação então muito obrigado pela contribuição eu quero reiterar que esse movimento é um movimento a partidário que a gente conseguiu juntar esses prefeitos e que a gente precisa sim da ajuda de vocês porque a gente sabe que a gente está lutando contra uma gigante que não está correspondendo a tudo que foi cobrado se respeitassem a deputada Élica falei com o nosso presidente André Siciliano que agora vindo para cá aquela CPI que foi feita na gestão passada aqui no mandato já tinha sido resolvida as audiências que foram feitas inúmeras nas cidades já tinham sido resolvidas as empresas estariam se instalando nós estamos perdendo e perdendo muito nesse estado há muito tempo nós perdemos empresas para São Paulo a gente perde protagonismo para outros estados não é possível que a gente continue perdendo é incalculável a gente não consegue mensurar o prejuízo que a empresa Enel dá no estado do Rio de Janeiro hoje de empresas que não se instalam de colégios de bairros que ficam sem luz quatro, cinco dias é um crime como disse o governador Caiado a Enel é casa de polícia e eu estou cada vez mais convencido disso falo isso com muita tristeza com muita decepção porque o que a gente quer nesse estado é ter esperança a gente vive concessões muito ruins a gente vive lá na Serra na BR-040 a concessionária Conce é uma tragédia mas a gente tem que dar um fim nisso ninguém aguenta mais e é um crime com a população que vive aí nas nossas comunidades nas periferias ficar sem água ficar sem luz com o recorde de temperatura que a gente está batendo aí então é o que eu tenho para falar isso aqui eu espero que a gente consiga dar os braços e lutar contra essa gigante porque sem dúvida nenhuma eu não sei do lado de quem que eles estão mas da população fluminense do povo do estado do Rio de Janeiro eu tenho certeza que não é muito obrigado a todos uma boa tarde parabéns prefeito Gutinho pela liderança pela fala absolutamente lúcida e pela mobilização convidar a vossa excelência para que participe das próximas sessões e ações conosco nos ajude a organizar essas audiências regionalizadas agradecer também ao prefeito quer fazer uso da palavra prefeito Ramon registrar a presença do ex-prefeito da cidade de Itaucara Josimar Gonzaga muito bem-vindo presidente Rodrigo Amorim fala da minha satisfação de poder estar aqui cumprimentar todos os deputados pessoal aí das concessionárias e a minha palavra eu reforcei com o prefeito Gutinho é de gratidão a vocês aqui da Alerj pela CPI porque já imaginou o município igual a Areal Caso de Abreu a Peripé a gente não tem força para lutar como o professor Josimar falou quem sofre na ponta somos nós somos vereadores minha vereadora Fátima de Barra de São João que está aí nós prefeitos meu bairro lá em Barra de São João Peixe Dourado falta luz no meu bairro eu fico com vergonha Vitor Júnior como você falou ali vou pedir luz solar para minha casa eu fico lá dentro de casa no escuro acendo a vela infelizmente é o que está acontecendo ainda eu fiz investimento lá em Casimiro construiu uma subestação no ano passado por conta de uma ação judicial que a gente entrou na justiça e eles construíram essa subestação mas infelizmente a subestação construída lá ainda não foi suficiente para atender a demanda lá da nossa sociedade e deputado Felipe Peixoto a prefeitura de Casimiro é importante aqui presidente da comissão eu dizer isso nós desapropriamos uma área às margens da BR-101 dois quilômetros e meio de frente para a rodovia BR-101 e ali a gente está com um projeto aqui na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado para instalar um distrito industrial são cerca de 65 alquiles de terra 3 milhões de metros quadrados e nós vamos precisar de energia elétrica para atrair empresas e indústrias para a nossa cidade e que não vai beneficiar só a Casimiro de Abreu não vai beneficiar a região nós estamos ali a uma hora e meia de Campos da Divisa do Estado do Espírito Santo estamos a uma hora da Serra Fluminense a uma hora ali da região dos Lagos a uma hora aqui da cidade do Rio de Janeiro então nós vamos precisar de energia para desenvolver a nossa região para desenvolver o nosso Estado então espero que esse movimento que a gente está fazendo aqui dê resultado eu tinha falado com o Gutinho aqui para que a gente possa também estar participando dessa comitiva se assim for decidido que vá a Brasília que a gente possa estar convocando os prefeitos também e eu acredito até em homenagem que a minha pessoa e a pessoa do prefeito Gutinho que uma dessas reuniões da comissão possa ser feita lá em Arial ou possa ser lá em Casimiro de Abreu em homenagem a nossa presença aqui por menor que seja o nosso município que a gente e mesmo que a gente não tenha muita condição a gente não tem estrutura para fazer uma uma reunião grandiosa lá mas se for possível que os nossos municípios sejam contemplados até para mostrar também o nosso esforço e dedicação para solucionar esse problema que está afetando muito a população das cidades do estado do Rio de Janeiro muito obrigado parabéns extensivo convite também para participar de todas as sessões conosco ao lado do prefeito do prefeito Gutinho além da saudar mais uma vez a vereadora Fátima o vereador Carlos Alberto Lopes da cidade de Coatis está presente quer fazer uso da palavra tem mais algum vereador mais algum vereador presente conosco que não foi citado aqui nosso vereador Williams obrigado pela presença todo o nosso respeito aos vereadores não só pelo fato de eu ter um irmão vereador e reconhecer a importância do vereador que está na ponta de fato as portas sempre abertas às câmaras municipais e a todos os vereadores que queiram participar conosco passar então a palavra para o vereador rapidamente seja bem-vindo obrigado bom dia a todos obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje representando a nossa região Médio Paraíba juntamente com o Tandir nosso deputado também o Jari eles mesmo falaram da necessidade dessa audiência agradeço ao Tandir por provocar essa audiência e dar a oportunidade de estar aqui também lutando para a nossa região a concessionária que representa a nossa região é Light e nós tivemos aqui também eu vereador William no início do ano na primeira audiência debatendo sobre os assuntos relacionados à crise energética que assolou a nossa região principalmente a nossa cidade uma cidade pequena lá do interior do interior do estado ali próximo a Porto Real e a gente teve chuvas muito fortes no início do ano no final e no início do ano e atípicas vamos dizer assim como está sendo em todo o estado atípico e o nosso município a gente trouxe as nossas demandas trouxemos nossas demandas aqui e muitas demandas ainda ficaram para ser resolvidas a gente viu a empresa Light fazendo as manutenções no período que estava acontecendo as chuvas eu creio que essas manutenções são importantes no período que antecede então de lá para cá é o período que antecedeu da audiência até hoje é o período que antecedeu essa manutenção preventiva e novamente aconteceu o corrido lá que foram os picos de energia causando vários transtornos a nossa população é uma população que depende da economia do comércio e muitas pessoas também como eu disse na primeira audiência se tornaram um trabalhador informal vendendo seus produtos através de rede social criando seu produto em casa e depende de eletrodomésticos a nossa economia também é voltada para a agricultura agropecuária e a nossa rede de fornecimento de energia que vai até a zona rural também é um pouco precária precisa fazer a manutenção desses transformadores que já estão antigos tivemos nos últimos 10 dias um acontecimento onde um bairro ficou sem energia frequente por conta da carga que não estava suportando o transformador e acho que uns 10 dias depois a LAGE conseguiu resolver o problema porque os moradores abriram um protocolo de atendimento para atendimento e nós reforçando com ofício com pedido e também queremos frisar a questão do posto de atendimento que é importante ser um posto com uma acessibilidade melhor hoje temos um posto que foi mudado de local antes era no centro de cidade hoje está a praticamente um quilômetro um quilômetro e meio distante da cidade e muitas pessoas ainda não estão tendo esse acesso digital como eles falaram através de token é muito difícil ainda para algumas pessoas principalmente em uma cidade pequena que às vezes as pessoas que vêm da zona rural precisam resolver os seus problemas para poder pôr o seu comércio para funcionar ou a produção leiteira então precisa às vezes a gente ter ainda pessoas capacitadas nesse atendimento para ajudar e ainda está precário outra coisa é a nossa subestação também que está muito antiga o prefeito Aloysio está buscando recurso já conseguiu recurso para a nossa zona industrial também e precisamos melhorar a capacidade dessa subestação para fornecimento de energia senão a nossa cidade também vai ficar parada e eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade de estar aqui fazendo esse relato espero que a gente possa ser atendido e que a nossa cidade não seja submissa mais a Barra Mansa porque nós já não somos distrito mais há 32 anos com a Tires se emancipou há 32 anos fizemos aniversário agora de emancipação política administrativa agora no dia 25 de novembro e a gente quer ser independente em todos os contextos e precisamos realmente fazer com que a cidade cresça e para que ela cresça depende de que o fornecimento de energia chegue de forma adequada então muito obrigado pela oportunidade e agradeço a todos faço a palavra para o nosso querido amigo Júlio Canelinha defensor da cidade de Paraíba do Sul muito zeloso sempre diligente junto ao governo do estado assembleia legislativa do Rio de Janeiro tenho observado e acompanhado os seus apelos fruto dessa crise energética que o Paraíba do Sul tem vivido junto com todas as cidades do estado do interior do estado do Rio de Janeiro então passar a palavra e parabenizar pelo trabalho obrigado senhor presidente seus deputados deputadas presentes obrigado pela oportunidade daqui falando em nome de Paraíba do Sul tenho muito orgulho estar aqui na assembleia legislativa deputado Tande representando a nossa região sul-fluminense especificamente a centro-sul onde está localizado Paraíba do Sul mas em especial em representar a minha cidade lá existe uma prefeita eleita que era que vai estar aqui no meu lugar e ao contrário disso talvez ela não tenha conhecimento Paraíba do Sul tem as duas concessões tanto da Light quanto da Enio o município é um município muito extenso estou falando de um município que tem 500 quilômetros de estradas vicinais de pessoas que moram na zona rural de pessoas que dependem ativamente da energia para a sua produção tanto para o escoamento tanto para o funcionamento tanto também para também a conservação do leite mas também para uma economia que tem crescido muito prefeito Gutim é o prefeito de Areal e tem liderado esse movimento que está acontecendo agora na nossa região onde nós estamos aumentando a nossa produção e plantação de uvas nós estamos desenvolvendo na nossa região agora novas vinícolas estão chegando para a região em Paraíba do Sul já estão 5 já são 5 vinícolas hoje instaladas em Areal logo ao lado já estão instalando 12 ou 13 vinícolas se eu não me engano então vários e vários investidores estão desistindo da nossa região por conta do fornecimento de energia precária por conta de não conseguir o aumento de carga por conta de não conseguir se fazer os investimentos eu falo sempre deputado Rodrigo Morim presidente dessa comissão que se a Enel e a Light fossem um candidato político eles iam ser reprovados na primeira eleição e nunca mais eles seriam eleitos se eles recebessem o tanto que recebem e tivessem um orçamento desse tamanho para os investimentos que eles fazem eles seriam vaiados já teriam sofrido impeachment há muito tempo dentro da política porque a gente está na ponta está lá no dia a dia no município a gente sofre com essas quedas de energia a gente sofre com essa falta de compromisso com a cidade e hoje eu estou aqui representando a minha cidade com muito orgulho onde a prefeita fez parte desse grupo que eu tinha de 66 prefeitos e a prefeita disse no grupo o seguinte na minha cidade não tem Enel talvez ela não saiba talvez ela não esteja lembrando talvez ela não tenha conhecimento mas Paraíba do Sul tem dois bairros estruturantes importantes para o desenvolvimento principalmente na área de vinícola existe lá na estrada que liga cebolas a Fagundes numa direção entre Paraíba do Sul e Petrópolis a primeira vinícola do Estado que está em potencial de crescimento nós temos lá vinhos pontuados vinhos que foram reconhecidos de maneira internacional e a gente começa a vislumbrar na região né Gutinho uma parceria entre Paraíba do Sul e Areal para a gente produzir ali eventos importantes para o desenvolvimento da região mas infelizmente por conta das quedas de energia nós estamos perdendo investidores e pessoas capazes de fazer com que a cidade possa se desenvolver e a nossa região toda ali está perdendo por conta desse serviço precário desrespeitoso graças a Deus estou tendo a oportunidade da minha prefeita talvez não saber e está aqui colocando a cara porque eu estou cansado de falar com a tal da Lia que é um sistema um telefone inteligência artificial da Light que não te responde nada que não te dá satisfação nenhuma apenas diz para você cliente que paga uma alta conta daqui a pouco nós entramos em contato e está aqui o protocolo na minha cidade nós tivemos localidades que ficaram seis sete oito dez dias sem energia são produtores que estão desistindo da cidade são investidores que estão indo embora do meu município são pessoas que podem ser beneficiadas nesse momento agora pelo nosso estado por lei aprovada nessa casa e por empenho do governo do estado em transformar o nosso ICMS de 19% para 13% é o nosso momento de crescimento do nosso estado e nós estamos sofrendo com o maior descaso do fornecimento de energia enquanto os outros estados estão utilizando justamente dessa justificativa dos maus serviços das concessionárias para competirem com a gente na atração de novas indústrias de novas empresas eu não acredito que nenhum empresário de outro país de outro estado vai querer vir para a nossa região principalmente da região nossa que é do interior mesmo com benefício fiscal agora de 3% com esse benefício essa luta que a gente conseguiu conquistar por conta dos maus serviços prestados então aqui a minha lamentação a minha vergonha de não ter aqui a prefeita de Paribu fazendo esse papel porque afinal de contas era foi eleita para poder estar aqui defendendo e não se fazer irresponsável em dizer que a cidade não tem declarado em um grupo de prefeitos serviços prestados pela Enel lamento a falta de responsabilidade da prefeita mas agradeço vossa excelência aos demais deputados por dar voz a Paribu do Sul muito obrigado a prefeita não sabe quais são as concessionárias que atuam no município ela respondeu no grupo eu tenho as mensagens salvas onde ela responde ao prefeito Gutinho eu queria ele até pedir aqui para ficar nos autos aqui ela responde ao Gutinho o seguinte vou ler aqui a mensagem que loucura boa noite aqui não é light também um horror estamos pegando pesado Gutinho vou sair do grupo qualquer coisa me chama lá vou sugerir aos municípios que façam o mesmo um abraço logo em seguida está aqui desde Onofre saiu do grupo quer dizer ela não tem nem conhecimento que Sardual e Cebolas duas áreas importantes no desenvolvimento e para a agricultura do nosso município são locais bairros que são utilizados através do serviço da Enel mostrou desconhecimento e pediu para sair pediu para sair lamentável obrigado pela contribuição eu passo a palavra para o senhor Magno dos Santos da Sintergia passar o microfone para ele rapidamente só alertar a todos já estamos caminhando aqui para o encerramento a gente tem que deixar por conta do tempo regimental mas vamos rapidamente aqui passar a palavra para os inscritos de forma muito breve bom boa tarde a todos e a todas queria cumprimentar o deputado Rodrigo Amorim e a deputada Érica e assim cumprimentar essa audiência primeiro me honra muito estar aqui eu sou meu nome é Magno dos Santos Filho eu sou técnico da Light operador de subestação e sou representante eleito para a presidência do meu sindicato um sindicato com 91 anos fundado em 1932 eu queria em primeiro lugar acho que contextualizar aqui acho que é importante a gente falar do que é a Light a gente a gente não está falando de uma empresa com todo sem nenhum demérito a Enel ex-Serg a gente está falando de uma empresa Light centenária mais do que centenária uma empresa deputado que serviu de modelo para todas as demais empresas uma empresa fundada em 1905 se a gente for ver os registros a gente pode voltar mais tem algumas dúvidas deputada alguns registros 1901 então quando a gente fala aqui de uma empresa e sem dúvida nenhuma somente a Light somente a Light a gente pode falar que o estado do Rio de Janeiro o seu desenvolvimento se confunde com o desenvolvimento da Light os bairros municípios só passaram a existir a partir da chegada da Light então é dessa empresa que a gente está falando eu queria fazer só algumas observações com relação ao que foi colocado aqui e dividir aqui a minha fala em duas questões primeira com relação ao que é o objeto principal dessa audiência que são os eventos dos dias 17 e 18 qualquer evento qualquer tragédia a gente nunca pode achar que começou no dia então alguns elementos que a gente tem que avaliar aqui talvez aprofundar depois como algumas propostas já colocadas aqui por deputados anteriormente a gente vai perceber que alguns eventos aconteceram antes e eu queria deputado assim muito me dirigir aqui a minha categoria sem nenhum corporativismo aqui os trabalhadores e trabalhadoras eu acredito e da Enel também e da Light porque aí a gente começa a dividir o grau de responsabilidade nossos engenheiros técnicos eletricistas muitos deles foram vítimas nesses eventos foram agredidos nas ruas agora eu acho que a responsabilidade acho que é essa o papel dessa audiência da CPI é responsabilizar aqueles que realmente tem poder de mando nas empresas particularmente a Light o contexto da Light hoje uma empresa em recuperação judicial uma empresa que teve cinco seis presidentes em sete anos talvez eu esteja errado aqui na proporção talvez seja mais o atual presidente por exemplo já está de saída tem um interino que não é interino mas que o contrato dele o que é titular hoje o contrato dele termina dia 31 de dezembro me parece isso e ele já está demitido há alguns meses então a gente vem ao longo pelo menos dos últimos sete anos com administrações descontinuadas com questões administrativas sérias na empresa e eu não estou aqui colocando que esse evento é resultado disso mas sem dúvida nenhuma quando a gente fala aqui os deputados chamaram a atenção tanto da Enel quanto da Light com relação às demissões eu queria colocar uma coisa aqui as empresas sempre colocam nós estamos contratando e pode ser verdade pode ser verdade só que um técnico e um eletricista você não contrata ele sem no mínimo alguns meses sete às vezes oito meses às vezes um ano para prepará-lo para ir para o campo hoje o turno dessas empresas é absurdo é absurdo segundo a direção atual do sindicato me informou que 20 trabalhadores são demitidos todos os meses se a gente fizer uma conta fácil aqui é 240 por mês se você considerar que nessas demissões estão ali eletricistas técnicos engenheiros que demandam tempo para serem informados para se adequarem ao sistema da Light mesmo que muito bem informados a gente está falando de uma tragédia anunciada então eu faço coro aqui com as questões que foram levantadas mas eu quero dizer o seguinte novas contratações podem colocar uma cortina de fumaça em uma questão que é muito mais grave que é a perda de memória técnica das empresas isso vale para a Enel e vale para a Light a outra questão é a questão da concessão eu vou ser breve deputado existe um processo em andamento nós já tivemos no Ministério de Minas e Energia minha federação nós fizemos contribuições que foram abertas para que a gente pudesse fazer propostas fazer propostas inclusive que não são propostas só da categoria fazer propostas para a sociedade a gente entende que uma concessão de 30 anos e eu falo isso antes desses eventos uma concessão de 30 anos ela tem que ser muito bem avaliada e aí o papel não deve ser só do Ministério de Minas e Energia e eu queria emendar que fazer uma sugestão não posso fazer proposta fazer uma sugestão deputado de que a LERJ crie uma audiência pública essa proposta foi encaminhada para o Ministério de Minas e Energia para a minha federação que a LERJ crie audiências públicas em separado porque são situações diferentes para analisar passo a passo qual vai ser a decisão para a renovação dessas concessões tanto da Light quanto da M porque se a gente avaliar só para terminar para concluir para concluir há 30 anos atrás quando a Light foi privatizada foi entregue à concessão os deputados aqui podem fazer uma pesquisa a Light era avaliada como a melhor melhor concessionária de serviço público nós estávamos juntos com bombeiros com outras instituições inclusive e hoje a gente está nessa situação a Light só frequenta ou editoriais de mercado financeiro ou ser objeto dessa audiência então eu queria mais uma vez agradecer ao espaço aqui mais uma vez me dirigir aos deputados dizer que nós tomamos o Sintergia se coloca à disposição da Assembleia dessa CPI para que a gente possa estar colaborando por bem da população mas principalmente por bem dos trabalhadores porque eles sofrem com isso nenhum trabalhador da Light quer ver a Light sendo enxovalhada sendo levada até a serem agredidos do seu atendimento então fica aqui a minha fala o agradecimento e mais uma vez saudar essa extraordinária indicação da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro obrigado obrigado senhor Alex Serpa município de São Gonçalo boa tarde a todos e todas me chamo Alex Serpa sou morador do complexo da China uma comunidade que fica situada no Barro Vermelho e no bairro do Pita em São Gonçalo eu tinha preparado uma fala para os acontecimentos da falta de energia lá nós somos atendidos pela Enel só que vendo a fala dos senhores aqui das senhoras eu mudei um pouco porque primeiro eu já não me senti como um cliente um consumidor da empresa porque vocês falaram em investimento na casa de alguns bilhões e hoje para eu estar aqui eu tive que tirar um fio para passar para chegar até aqui então os investimentos na casa de bilhões eu tenho certeza onde estão sendo feitos porque nas áreas mais nobres da cidade do estado a gente não vê isso em São Gonçalo infelizmente infelizmente a prática é dos fios à altura da mão à altura da mão a gente viu na comunidade do Gesso em Santa Catarina um fio energizado ficar exposto 24 horas 24 horas mães me ligando pedindo que a gente atrasse em contato com alguém aqui na LERG principalmente com o deputado estadual professor José Mar que sempre atende a comunidade do complexo da China e adjacências com fio energizado então assim é inadmissível eu escutar isso aqui que foram feitos investimentos na casa de bilhões e eu conviver em São Gonçalo isso eu estou falando especificamente do complexo da China mas eu estou falando da via principal da via principal não estou falando dentro da comunidade não conviver com isso de um fio os fios à altura da mão a gente não sabe qual é energizado qual não é energizado no chão então assim eu fiquei bem estarrecido com essas notícias de investimento e a gente vê que assim as periferias as comunidades a população negra periférica não é atendida não é atendida agora eu vou levar depois de eu pontuar sobre isso eu quero levar os pontos porque eu não sei aqui quantas pessoas tiveram em loco no dia do apagão do apagão eu estive eu estive e assim a empresa não tinha um plano de emergência os pedidos eram feitos individualizados a gente chegar numa rua num bairro inteiro que está em apagão e o caminhão chegar com uma ordem de serviço para uma única rua isso gerou baderna porque as pessoas não aceitavam que o caminhão acendesse aquela rua e fosse embora para atender uma outra rua a quilômetros de distância primeiro que assim é de uma incompetência absurda esse tipo de planejamento porque era mais fácil pegar o caminhão e deslocar para o bairro e ir acendendo da forma que a população fez quem fez o plano de emergência da Enel foi a população das favelas que elas pararam os caminhões e foram acendendo rua por rua e depois foram chamados de baderneiros na verdade os baderneiros foram foi a Enel a empresa que fez uma baderna na cidade com esse plano sem plano de emergência então esse é o primeiro ponto o segundo é a questão do preconceito a gente viu eu principalmente vi as pessoas que são moradores de comunidades que pagam como tarifa social elas não foram prioridades não foram prioridades inclusive vítimas de preconceito falando que eram pessoas que praticavam furto de energia teve gente que teve que sair para mostrar para o caminhão a sua conta de energia é um absurdo a gente não vê isso em lugar nenhum do estado a gente só vê com morador de favela então é inadmissível o que aconteceu isso eu estou falando do caso da comunidade da Barbosa a rua Flora Ferreira ela ficou incríveis oito dias sem luz oito dias sem luz foi uma equipe sem o caminhão sem o caminhão foi um carro da Enel lá e não fez nada não chamou o caminhão falou que ali era um local de difícil acesso que não que estava em volta de muito mato e realmente estava realmente estava eu vou mostrar para vocês aqui a situação do poste da rua o mandato do deputado estadual professor Josemar ainda quando era vereador auxiliou esses moradores com o pedido para a prefeitura e para a empresa também de limpeza ali daquele local por conta do mato que ali está e a Enel e a prefeitura de São Gonçalo ficaram no jogo de empurra para resolver a questão e as pessoas ficaram incríveis oito dias sem luz eu queria mostrar aqui como ficou é assim a situação do poste lá é essa aqui parece a floresta da Tijuca mas não é não é uma comunidade é um poste queria mostrar aqui para vocês um pouquinho mais próximo então essa situação que se encontra na comunidade da Barbosa na rua especificamente Flora Ferreira sem contar que São Gonçalo é um local enorme estamos com ruas até nesse momento sem luz então eu acabei de receber as pessoas sabendo que eu estou aqui que em Guaxindiba ainda está sem luz no Arsenal ainda está sem luz então eu queria deixar como sugestão para a empresa e para os nobres deputados aqui presentes que a empresa também abrisse um canal de diálogo com as lideranças comunitárias hoje não existe um canal de interlocução entre as lideranças comunitárias que sabem o que está acontecendo dentro das favelas com a empresa então eu queria terminando minha fala aqui agradecer a oportunidade de estar podendo falar aqui com vocês e relatar o que a gente infelizmente vivenciou nesses últimos dez dias agradeço a gente tem mais dez minutos de sessão já extrapolamos um pouco o tempo regimental só um pouco mais de compreensão de todos passo a palavra para o senhor Sidney Vale associação de moradores de neves seja bem-vindo muito obrigado pela presença temos apenas mais dois inscritos boa tarde a todos boa tarde a mesa vou procurar ser bastante breve como já foi dito o tempo está avançado atualmente eu sou o presidente da associação de moradores de neves não vou pontuar sobre os problemas do apagão porque eu já estou mais do que contemplado por tudo que foi dito aqui mas eu escutei muito se falar aqui sobre poda de árvores foi o evento a árvore a árvore só para que os senhores e senhoras tenham uma ideia no dia 23 de fevereiro eu protocolei junto a Enel a solicitação do apoga de uma amendoeira no bairro de neve Josemar até hoje essa amendoeira continua lá sem ser podada causando tanto o problema no abastecimento de energia elétrica na localidade quanto o problema na iluminação da rua que ela acaba cobrindo a prefeitura teve lá colocou iluminação de LED tudo só que a amendoeira tampa essa iluminação seria a minha intenção é só mesmo pontuar essa questão como eu disse antes já fui contemplado por tudo que foi dito aqui muito obrigado pela oportunidade eu que agradeço o vereador Carlos Alberto quer fazer outra palavra para o vereador obrigado passar a palavra para o Júnior Cruz boa tarde a todos meu nome é Júnior Cruz eu sou advogado especialista em direito administrativo trabalho com o deputado Anderson Moraes que junto com vossas excelências faz um trabalho nessa casa e também é muito a favor do movimento que está sendo feito lá fora para os moradores por ser assessor parlamentar eles enxergam a gente como uma ponte de acesso até vossas excelências motivo pelo qual trazem muitas demandas que a gente acaba levando para vossas excelências que também não conseguem atender a todas as pessoas e por esse motivo tem os assessores parlamentares eu moro hoje em Paraíba do Sul motivo pelo qual estou nessa audiência pública porque também sou vítima da má prestação de serviço da concessionária das duas concessionárias a situação primeiro é eu adentrei com uma ação popular tentando fazer com que vocês prestassem um serviço adequado isso já tem previsão legal e adentrei como usuário do serviço e tive deputado Rodrigo Amorim que também é advogado e vai entender tecnicamente o que estou falando tive o problema com a ilegitimidade de parte que é um problema que nós estamos passando hoje porque nós não conseguimos e eu me coloco nós na condição jurídica nós não conseguimos representar diretamente dez pessoas que sejam numa rua que ficaram sem o serviço por dias por uma questão de que vocês só amparam um a um ou seja cada pessoa com seu problema se você não conseguir organizar dentro de uma associação dentro de uma representatividade legal você não consegue ter a atenção da concessionária voltada para a massa ou seja para a rua para o bairro das pessoas que vem te pedir ajuda e automaticamente nesse momento movimentei junto com várias pessoas entramos com várias denúncias no Ministério Público no Ministério Público Federal tendo em vista que é a questão da concessão mesmo assim mesmo tendo a notificação eu fui obrigado a fazer várias ações ajudando a colocá-los no ranking de primeiro colocado das ações movimentadas aqui no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro contra o serviço prestado de vocês eu me deparei na cidade de Paraíba do Sul com postes com a base apodrecida pendurados pelo fio que já estavam há mais de dois anos inclusive eu tenho um relato e a ação que eu posso fornecer a essa CPI caso seja de interesse de 13 anos de requerimento do morador cujo poste estava caindo na sua residência e as concessionárias não tomaram nenhuma atitude tinha laudo inclusive eu tive que adentrar com uma ação judicial para que vocês pudessem fazer a substituição de um poste nós temos dentro da cidade hoje equipamentos totalmente obsoletos que eu venho fazendo requerimentos para que vocês possam trocar substituir tendo em vista que a lei de concessões tenha previsão legal para que vocês além de prestar um serviço adequado prestam o serviço atual e vocês não o fizeram e não o fazem e não respondem as solicitações eu morei 30 anos em Belforros e saí de Belforros e fui para Paraíba do Sul e sabe o que essas duas cidades tem em comum em relação aos péssimos serviços prestados de vocês vocês atendem pessoas que na sua grande maioria são pessoas de baixa renda pessoas que vivem com menos de mil reais por mês pessoas que recebem mil trezentos e vinte reais por mês que fazem empréstimo bancário que chega no final do mês eles têm que viver com seiscentos reais e muitos deles têm que pagar pela água e pela luz e acabou o dinheiro e quando eles pagam pela luz para poder sobreviver e ter um pouco mais de dignidade vocês vêm com um serviço mal prestado e destrói ainda um pouco de dignidade que tem para essas pessoas e muito me assusta a lei que deveria estar servindo para vocês está deixando em desamparo total as pessoas que estão pedindo socorro e por esse motivo me fiz presente até nesse momento porque gostaria de sugerir a essa CPI que nós temos aqui no Rio de Janeiro um desconto direto estava conversando com meu amigo Júlio Canelinha que também é um representante assíduo lá dessas pessoas que vem brigando junto comigo lá diga-se de passagem deputado Rodrigo a prefeita do município só adentrou prefeito Gutinho com o devido processo legal lá separadamente depois que eu ameacei responsabilizá-la pessoalmente pela omissão e aí ela foi buscar o ramo jurídico para evitar essa representação e aí eu queria deixar como uma sugestão aqui nós temos o ICMS parte do ICMS que é pago aqui é usado para poder pagar o óleo que alimenta a energia lá no estado do Amazonas ou seja nós aqui quando na sua maioria já temos um salário baixo ainda estamos pagando para alimentar a energia no estado fora daqui justamente quando se fala em energia verde justamente quando se fala em natureza por que que não se colocaram ainda placas solares energias tais quais aquelas que vossas senhorias investiram fora do nosso país por que que não se dá uma redução por exemplo na nossa contribuição ou na nossa cobrança de energia reduzindo esse pagamento nosso do óleo e para onde que está indo esse dinheiro quem fiscaliza isso fica aqui a minha sugestão tanto para questão jurídica pela qual a gente acaba não tendo legitimidade por esse motivo vocês acabam sendo os os donos dos maiores números de representações jurídicas assim como para essa questão do ICMS muito obrigado boa tarde bem vou aproveitar ainda aqui os deputados para deliberar rapidamente a suspensão das atividades da CPI por uma razão regimental para que a gente possa deliberar a prorrogação de prazo e ganhar alguns dias com essa virada de recesso como aprovam os seus deputados como se aprovam a permissão como estão aprovada faço também aqui sobre a mesa uma solicitação referente a cidade Cachoeira de Macacu em Cachoeira de Macacu cidade que fica a 80 km da capital a distribuição de energia elétrica é realizada por uma cooperativa chamada CERCI que vem prestando um péssimo serviço aos cooperados e clientes na verdade ela é uma permissionária que compra energia da Enel para além disso desde 2022 é investigado um rombo de aproximadamente 400 mil reais em que segundo já se apurou era de um esquema dentro da própria cooperativa por último teve um furto misterioso de equipamentos da cooperativa carro maquinário e outros e aí o requerimento aqui é que nós possamos fazer a diligência junto às autoridades judiciais e policiais para também incluir no escopo da CPI como anda a prestação no município de Cachoeira de Macacu e possa ter esses elementos então coloco a deliberação de todos para que a gente possa diligenciar junto às autoridades policiais e judiciais como anda esse serviço prestado por essa cooperativa permissionária os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado bem agradeço a presença de todos não havendo mais quem queira fazer o da palavra mais uma vez agradecendo a presença das concessionárias a gente tem tido problemas aqui nessa CPI de ausência de empresas convocadas mas em que pese a gravidade do problema faço aqui o agradecimento às empresas que vieram em peso com o seu corpo técnico com as suas representações e seu corpo administrativo também e as presidências podendo prestigiar aqui o trabalho dessa CPI agradecendo a todos os vereadores presentes as câmaras vereadores a todos os setores da sociedade civil e dos setores produtivos e fazer um agradecimento especial aos prefeitos Ramon de Casimiro de Abreu e ao prefeito Gutinho sem querer ser redundante mas parabenizando pela iniciativa pela mobilização o que mostra a gravidade e a insatisfação com os serviços de energia elétrica e a crise elétrica que a gente está vivendo no Rio de Janeiro desde já uma vez aprovado aqui e todos os cientificados dos documentos que devem aportar à comissão peço que façam no prazo de 10 dias e marcaremos em breve a continuidade dos trabalhos já autorizado e deliberado a realização das audiências regionais e aí faço um apelo aqui que os deputados possamos nos organizar em cada região para que a gente possa orientar aí quando serão as próximas audiências regionalizadas podendo ouvir os setores locais os setores comunitários locais sobretudo as câmaras de vereadores agradecer ao deputado Gugliel secretário Filipe Peixoto pela presença justificar aqui a ausência do secretário Gutenberg Fonseca teve um infortúnio com a família de saúde já estava a caminho da Assembleia mas importante lembro que meu irmão vereador Rogério Amorim quando foi secretário de Estado de Defesa do Consumidor participou de algumas agendas aqui da CPI na legislatura anterior relacionada ao serviço de energia e é importante conjugar as forças aí com o Poder Executivo Estadual e com os municípios obrigado a todos agradeço a atenção de todos a todas as assessorias a TV Alerj e a todos que nos assistiram muito obrigado a todos está encerrada a sessão Música 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 Música